Boa tarde, senhoras e senhores, senhores diretores, doutor Elvio, doutor Fernando, doutor Tilly, doutor Luiz Eduardo, nosso procurador-geral, doutor Daniel Dana, secretário-geral, muito boa tarde também a todos que nos acompanham na continuidade da 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos e todas. O item 2, processo 48.500.0062.96.2021.09. Resultado da consulta pública número 21 de 2022, instituído com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulação do uso fundiário no entorno de subestações de rede básica e lheamento de subestações. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosa, Ferreira da Silva. Por meio da portaria número 6.705, de 7 de dezembro de 2021, foi aprovada a agenda regulatória 2022-2023, na qual consta, em seu item 95, a atividade de regulação do uso fundiário no entorno de subestações da rede básica, sob o código TRV-2249. Em 16 de dezembro de 2021, foi emitida a nota técnica número 119-2021, SRT-SRG-SCT-SCG-ANEL, em que motivou a abertura de tomada de subsídios TS-023-2021, com o período de contribuições entre os dias 29 de dezembro de 2021 e 11 de fevereiro de 2022. Em 25 de abril de 2022, foi emitida a nota técnica número 28 de 2022, SRT-SRG-SCT-SCG-ANEL, em que recomendou a abertura de consulta pública com a finalidade de obter subsídios para avaliar a necessidade de intervenção regulatória que trate da possibilidade do ilhamento de subestações da rede básica. Em 3 de maio de 2022, na 15ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a consulta pública CP-021 de 2022 pelo prazo de 30 dias, iniciando em 4 de maio e finalizando em 2 de junho de 2022, com vistas a submeter à apreciação da sociedade e dos agentes setoriais, a minuta de resolução normativa e demais anexos, que tratam da possibilidade de ilhamento de subestações da rede básica. No período de 16 a 30 de maio de 2022, foram realizadas seis reuniões externas, com as associações setoriais de segmentos de geração e transmissão, agentes de transmissão e geração, empresa de pesquisa energética, EPE, Operador Nacional de Sistema INES e Ministério de Minas e Energia, MME. Em 23 de setembro de 2022, a SRT, em conjunto com a SRG, SCT e SCG, encaminhou análise da consulta pública 021 de 2022, por meio de nota técnica número 76 de 2022, SRT, SRG, SCT, SCG, ANEL, em que apresentou proposta de normativo com vistas ao tratamento regulatório associado ao ilhamento de subestações da rede básica. Em 22 de setembro de 2022, por meio do Memorando 275 de 2022, solicitei à Procuradoria Federal, junto à ANEL, análise a respeito da legalidade e pertinência jurídica da proposta de norma encaminhada e dos eventuais direitos dos proprietários de terrenos afetados pela instituição da área de desenvolvimento da subestação, ADS, que se propõe. Em 28 de setembro, a Procuradoria Federal apresentou suas conclusões por meio do parecer número 280 de 2022. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a respeito do assunto que era relatado, como já anunciado no relatório, o diretor Fernando Borja pediu o parecer da Procuradoria, em especial sobre a seguinte questão, se a ANEL, ao estabelecer uma norma prevendo a ADS, aí o me entristeço que já tenha sido criada uma nova sigla no setor elétrico, apesar do belo trabalho desenvolvido pela SRT, a ANEL não estaria interferindo no zoneamento urbano, rural, que é de titularidade dos municípios. O que a ANEL está fazendo é estabelecer uma restrição relacionada diretamente ao serviço de energia elétrica. Por essa razão, a Procuradoria endossa o trabalho da SRT e não poderia deixar de elogiar o trabalho da SRT de diagnóstico do problema, de análise das alternativas e de proposição de uma solução que está sendo trazida aqui com muita rapidez. O superintendente adjunto Tito vai fazer uma apresentação técnica em que vai esclarecer melhor os contornos dessa proposta. Boa tarde a todos. Bom, primeiro agradecer a todos os envolvidos aqui nesse trabalho, na pessoa do diretor relator, diretor Fernando Mosa. Esse trabalho está envolvido num aspecto mais amplo, que envolve o acesso à transmissão no cenário de expansão de geração. A gente traz aqui esse slide para mostrar os pilares, que representam assuntos que estão em discussão aqui na agência. Alguns assuntos até já deliberados, por exemplo, sinal locacional, a questão do leilão de acesso, restrições em condições normais de operação e reestruturação do rito de acesso. E aqui o ilhamento de subestações, que é o assunto que a diretoria vai deliberar nessa RPO. E do que se trata o ilhamento de subestações? A gente mostra aqui uma figura, essa aqui é uma imagem de satélite do dia 18 de nove desse ano, que mostra a subestação Pirapora 2. Essa subestação está toda cercada, se vocês observarem, por usinas fotovoltaicas já construídas. E ela tem uma margem prevista a partir de 2027 de 2 gigawatts. E que pode, assim, a gente ainda não temos ainda uma convicção, mas pode ser prejudicada a exploração dessa margem nesse ponto, devido ao fenômeno de ilhamento de subestações. Assim como a subestação Pirapora 2, existem outros casos no sistema que nós tomamos conhecimento em diferentes estados de evolução. Então, esse fenômeno do ilhamento de subestações, ele dificulta a expansão eficiente da rede básica, uma vez que, nesse exemplo aí, a gente não tem como expandir o barramento, por exemplo. Gera limitação precoce de margem e antecipação de investimentos e provoca o cerceamento de concorrência entre os agentes de geração. Aqui a gente traz imagens aqui, só para fazer uma comparação internacional. Essas manchas e pontos de calor são usinas fotovoltaicas. Então, a gente percebe aí Europa, Estados Unidos e Brasil. A gente percebe que o Brasil ainda está muito no início da exploração, embora a gente tenha diversos empreendimentos aí cadastrados, mas, em comparação com outros países, ainda estamos no início. E que os níveis de insolação aqui no Brasil são muito bons para esse tipo de tecnologia. Então, se a gente não fizer nada, em breve, esse problema, ele tende a se expandir de forma muito rápida. Aqui é só dando um zoom aqui para mostrar os pontos de calor aí que a gente já percebe. Em que consiste a proposta de regramento? A gente tem aqui uma simulação, só para ilustrar. A gente tem uma subestação de rede básica, o centro. Esses polígonos aí coloridos representam os painéis solares e as subestações coletoras. Então, o que a gente está propondo é a criação de uma área no entorno da subestação em que não serão permitidas as instalações de centrais de geração. Então, você teria um zoneamento, um ordenamento aí dessa ocupação por ativos do setor elétrico, como bem o procurador já mencionou. E, além disso, de forma secundária, a gente está propondo também que os traçados das linhas de transmissão no interior dessa ADS, eles passem por um processo de aprovação, gerando uma organização maior nesse entorno e facilitando a expansão da subestação futura. Então, a gente traz aqui um resumo de todas as propostas que estão sendo feitas nesse regulamento. Primeiro, a criação da ADS, que eu já falei. A gente trata também do mecanismo de validação dessa ADS, as regras para os traçados de linhas de transmissão dentro da ADS, a questão de uma base de ativos já referenciada e unificada, também a gente vai abordar, além de outras disposições. Então, eu vou falar cada um desses pontos de forma bem sucinta. Aqui, só para mostrar que a evolução desse assunto, a gente tomou ciência do problema lá em junho de... de julho de 21, e aí começamos as ações aqui, abrimos o somalho de subsídios, consultas públicas, até culminando hoje aqui nessa deliberação, no RPO. Então, foi um processo bastante célebre, dada a urgência do problema, né? E, mais uma vez aqui, agradecer as áreas técnicas que participaram e também a relatoria do diretor Fernando, por essa celeridade. Então, essa foi uma discussão colaborativa. A gente teve a inclusão desse item na agenda regulatória, é um tema estratégico da nossa agenda. As áreas envolvidas da SRT, como coordenadora, além da SCG, SRG e a SCT. Foram 12 reuniões externas, N reuniões internas, aqui com certeza mais de dezenas de reuniões internas. Tivemos duas fases aí de participação pública, a tomada de subsídios 023-2021 e depois a CP 021-2022, além de diversas pesquisas sobre o tema. E aqui, falando especificamente da CP 21, que é o que a gente está fechando hoje com a proposta de normativo, aqui a gente mostra um painel com as empresas e associações, instituições, enfim, que fizeram contribuições nesse processo. Então, a gente percebe aí que tem desde o conselho de consumidores até grandes grupos aí do setor, associações, enfim. Todo o setor elétrico praticamente participou dessa discussão. Foram 30 participantes no total, a gente discrimina aí por segmento, e num total de 259 contribuições. Aqui as estatísticas de aceite, aceite parcial e não aceite de contribuições, a gente percebe aí 37% de contribuições aceitas ou parcialmente aceitas. E aqui a gente dá uma detalhada, o que é a ADS? A ADS, ela teve uma concordância da ampla maioria dos agentes, a gente só não colocou unanimidade porque tiveram contribuições em que não mencionou, não respondeu essa pergunta. A área tem por objetivo disciplinar a ocupação do solo por ativos do setor elétrico em torno de subestações. É uma proposta que previne conflitos, isso é importante, entre os agentes do setor no entorno de subestações. E dentro das ADS, se eu já falei, não são permitidas as construções, instalações de geração. Então, e o que é a ADS? A ADS é uma área circular com 2 km de raio que pode ser customizável mediante provocação do planejamento. Então, o anel pode alterar, aumentar esse raio ou diminuir, dependendo da situação. Quando passa a valer a ADS, então a gente tem aqui diferentes situações, no caso das transmissoras, a partir da vigência da norma ou a partir da obtenção da DUP ou LP. No caso, a partir da vigência da norma, são para as transmissoras que já estão em operação ou que estão em construção, mas que já tem DUP ou LP emitidas. E a partir da emissão da DUP e LP, seriam futuras instalações. Então, por exemplo, ontem a gente teve o evento de assinatura dos contratos, de novas transmissoras. Essas transmissoras seriam, a partir do momento que elas tiverem DUP ou LP emitidas, elas teriam a ADS constituída nesse momento. No caso dos geradores, seria a partir da vigência da resolução e teriam que observar a regra, todos os novos acessos que ainda não possuem o custo assinado. Então, quem já tem custo assinado, não tem que observar a ADS, a gente vai respeitar os projetos tais como estão, salvo situações particulares que a gente traz aqui para a discussão da diretoria. E aí, alguns pontos que surgiram na discussão da CP. A gente afastou a ADS em subestações adjacentes à usina hidrelétrica ou PCHs para centrais geradoras com parecer de acesso emitido e para centrais geradoras com parecer de acesso emitido, que eu acabei de falar. A gente incluiu no rol de subestações as DITs, não só rede básica, a gente ampliou para o universo das DITs. A questão da alteração da ADS ou pré-definição de traçados no interior da ADS ficarão a cargo da ANEL, mediante provocação do planejamento. Isso, originalmente, estava diretamente para o planejamento. A gente achou melhor, devido à questão de competência regulatória da agência, deixar isso aqui com essa ressalva, mediante provocação do planejamento. E também um ponto que foi trazido nas contribuições é que deixasse claro que esse raio não varia no caso de expansão da subestação, como os barramentos vão expandir, o centro geométrico também mudaria e, por consequência, o ADS ficaria móvel. Então, a gente esclareceu isso de forma que vale o ADS do momento da Constituição, não as variações futuras, senão ficaria uma dificuldade operacional e geraria conflitos. Não é o nosso desejo. Por fim, mais um ponto importante, a questão da validação. A gente está propondo que a validação de observância da ADS seja por meio de autodeclaração. Então, os geradores vão se autodeclarar adimplentes com a regra e essa autodeclaração será feita em dois momentos distintos, no período da outorga e no período da declaração de operação comercial da usina. A questão dos traçados. A gente ilustra aqui o efeito ANZOL, que foi um termo que foi cunhado para os próprios agentes durante a ACP. Então, a gente está trazendo uma melhoria no texto, detalhando quais documentos do planejamento deverão ser utilizados pelas transmissoras para aprovação desses traçados. E a aprovação dos traçados será feita pelas transmissoras no âmbito do CCT ou CCI. Esse ponto foi um ponto bastante discutido também na ACP. Diversos agentes pediram, por exemplo, que fosse o ANS que fizesse essa aprovação, mas a gente não concordou com isso, porque a gente entende que isso tem mais a ver com a conexão em si, não com o uso. E as transmissoras têm uma expertise maior para fazer essa aprovação do que o operador. A questão da base de ativos georreferenciado unificado, isso não está na regra, mas é um desenvolvimento que está sendo feito em paralelo. Também para trazer para o conhecimento da sociedade. Nós estamos aqui mapeando as bases existentes de transmissão e geração, criação dessa base de dados cartográfica para a expansão das transmissões e a divulgação. Então, já existe um protótipo, ainda não é um sistema final, mas já está disponível, inclusive, para consulta no site da ANEL, mas em nível de protótipo, já traçando as ADS. Então, já está em fase de teste, e em breve a gente, juntamente com a SGI, deve disponibilizar uma solução completa sobre esse assunto. Aqui já o último slide, a questão do reporte de informações da ANEL, a gente está prevendo que em situações de um agente perceber que o outro agente não está observando a ADS, limitado às situações que afetem a prestação de serviço sob concessão ou da sua autórgica, eles informem isso ao ANEL. E a questão também da vigência da resolução normativa. A gente está prevendo a vigência para 1º de fevereiro de 2023. Ou seja, nós estamos dando um prazo superior a 90 dias, que seria o prazo, para quem já tem um parecer de acesso emitido a assinar um curso, em função lá do decreto 10.139, que prevê regras para entrar em vigor dentro de regulamentos. A gente está prevendo a data de 1º de fevereiro de 2023. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Antes de eu entrar na parte de dispositivo, porque o Tito abordou todos os pontos, eu acredito que relevantes nesse tema, eu queria agradecer ao Tito pelo trabalho. Desde o início, quando eu fui designado relator, sorteado relator desse processo, a SRT se reuniu comigo, o superintendente Leonardo. Tive a oportunidade de fazer uma reunião também com o superintendente da SCG. Então, todas as superintendências envolvidas, mas o trabalho foi liderado pela SRT. Então, eu queria aqui agradecer o trabalho desempenhado pelo Tito. Um excelente trabalho. E também da minha assessoria, que acompanhou esse processo, que é o Felipe Dib e André Schmidt, pelo trabalho que fizeram. A parte, o último ponto que o Tito abordou, a questão do momento em que entraria em vigor a resolução. Ela é importante para dar uma previsibilidade e também fazer com que os agentes que estão com o parecer de acesso ter um tempo de assinar o seu poste sem ser atropelado pela inovação normativa. E essa norma a gente vê, até pela foto de satélite, pela imagem de satélite que foi apresentada, que já é um problema, mas que ele poderia se transformar em algo ainda mais complicado, de maneira que é bem acertado dar esse tratamento agora. Eu vou ler o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo nº 48500-06296-2021-00, voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa, com vistas ao tratamento regulatório associado ao ilhamento de subestações de rede básica, por instalações de geração e os impactos na expansão e acesso às subestações devido aos traçados das linhas de transmissão no seu entorno. Em discussão, a matéria? Eu queria também dar parabéns a toda a equipe técnica que participou dessa nota técnica, dessa consulta pública, com o resultado apresentado hoje. E o que, a princípio, parece uma solução, ela pode causar um problema. É desejável que as usines estejam mais perto da subestação possível, que acarreta em menos perda, menos gasto, menos despêndio. Contudo, a gente tem visto que está tendo um impeditivo de acesso à subestação por outros agentes com o chamado ilhamento de uma subestação. Acho que vem em boa hora a norma e eu só tenho que acrescentar aqui os parabéns também à equipe do doutor Fernando Mosner. Também queria fazer umas observações, sim, de caráter mais geral. Acho que poderia ser... Eu não sei como é que vão ser tratadas as usinas que são registradas. Porque essas usinas, elas podem ser construídas e depois virem até a ANEL para falar, olha, eu construí uma usina e queria um registro. Porque como é que vai ser o controle disso? Porque, afinal de contas, alguém vai ter que ficar olhando se está instalando ou não dentro daquela área naquela área de... A área não é de dois quilômetros, mas naquele raio ali de dois quilômetros a partir da subestação. Essa é uma primeira dúvida que me ocorreu em relação a essa questão. E o outro que eu já sei como é que vai ser tratado, mas acho que valeria a pena a gente ressaltar aqui, que é o caso das usinas hidrelétricas. Se você tiver uma usina hidrelétrica, não pode, sequer pode construir em outro lugar, porque, exceto as registradas também, mas não pode construir em outro lugar que não aqueles eixos ou aqueles pontos que são definidos no inventário. E a outra questão, acho que valeria a pena a gente talvez ter um esclarecimento, porque se a gente pegar uma linha de transmissão, por exemplo, já é tradicional. Na linha de transmissão, a gente tem uma área de servidão. Então, se avalia ali uma faixa, que é inclusive declarada de utilidade pública para fins de servidão. Então, a minha questão é como nós devemos tratar esse caso das subestações. Afinal de contas, a subestação é um elemento do sistema de transmissão. se não seria conveniente que nós tratássemos também dessa forma como área de servidão. Claro que a área de servidão tem uma vantagem em relação, inclusive, eu acho que até nas hidrelétricas, a gente já tem trabalhado com a hipótese de ter a área de servidão e não a área de desapropriação. para o caso, por exemplo, das APPs. Em alguns casos, nós já tomamos essa decisão de declarar de utilidade pública para a servidão. Tem algumas vantagens, eventualmente desvantagens, tudo é assim, tem vantagens e desvantagens. Mas essa é uma dúvida que eu gostaria de esclarecer, até para esclarecer para a sociedade, de modo geral, para os agentes, como que se daria nesses três casos. O caso de um registro, que pode construir e depois avisar, comunicar, o caso de usinas hidrelétricas, hidrelétrica é senso amplo, que vai desde o registro até a hidrelétrica de grande porte. E essa questão, porque eu fico olhando para isso, eu fico, poxa, talvez a gente devesse começar a pensar em área de preservação permanente, porque é o que acontece com as hidrelétricas. Lógico, tem razões diferentes, mas por que não uma área de preservação daquele espaço? Mas no sentido da servidão e dessa área que fica definida e controlada por alguém. Esse alguém, pelo que eu entendi, a própria transmissora. Eu vou pedir para o Tito para poder fazer esse esclarecimento complementar. A parte da hidrelétrica, talvez valesse a pena voltar no slide. Eu não percebi se estava no slide. É, estava. Foi uma das contribuições. Então, eu já nem preciso, não precisa nem responder. Então, tá? Porque era só para enfatizar isso até para a sociedade de modo geral. Até sabia qual era a solução. Tá bom. No caso das usinas registradas, acho que é o primeiro ponto. Dada a potência, a gente percebe que a grande maioria acessa em distribuidoras. Então, não estaria afetado aqui pela regra. No caso, a hidrelétrica já foi no slide. O terceiro ponto, parabeniz, diretor, por favor. Por que não a área de servidão? A questão da área de servidão é, assim, a gente entende que a ADS é uma solução mais precisa porque ela não limita tanto o uso. Ela só limita para aquela finalidade específica que é da central de geração. Uma área de servidão teria, ou até uma compra de terreno, eventualmente, também surgiu nas discussões lá da tomada de subsídio, ela limitaria muito mais. Então, o impacto seria muito maior. Então, a gente fez essa opção de forma a ser bem cirúrgico mesmo na limitação do uso do entorno. Esse foi o motivo de ter sido essa solução. A palavra que você está usando é a que me chama a atenção. É a limitação. A gente está estabelecendo uma limitação, mas sem uma... Se alguém construir uma usina naquela área, onde a área é proibida, vai acontecer o quê com ela? Aquele agente que foi... Aquele empreendedor foi lá e construiu uma fotovoltaica dentro daquela área. O que acontece com ele? Ele está descumprindo o requisito de acesso. Seria isso. Ok, mas e aí? Ele descumpriu e a gente faz o quê? Penaliza, multa, manda ele tirar de lá. Vai ser no caso a casa. Não consegue nem se conectar. Ele não vai ter o parecer de acesso nem pela distribuidora. No caso aqui, não é distribuidor, mas é transmissor. Então, a ANS nem daria para ele o parecer de acesso. Lembrando que é autodeclaratório. Então, ele indicaria, no momento que ele está fazendo a solicitação, onde é que ele está implementando aquele parque solar, por exemplo. Mas eu acredito que isso foi objeto da análise do parecer jurídico, não foi? Correto. Só, Luiz Eduardo, eu fiz esse questionamento na reunião, doutor Evo, também tinha assim, a princípio, né? Depois eu fui amadurecendo a ideia, pensando em outras coisas e mudei até de opinião. A princípio, eu via como uma limitação na propriedade privada. Você estava criando uma limitação de coisa, então, em tese, teria que ter uma servidão e ter uma indenização, qualquer coisa, nesse sentido. Depois, por analogia, eu pensei numa questão de aproximação de aeroporto, por exemplo. Que a pessoa não pode construir um prédio na cabeceira de uma pista do aeroporto e nem por isso ele tem a área como servidão que pode ser utilizada de outras coisas. Por associação, até depois que acabou a reunião, como eu vim pesquisando outras coisas, eu acabei mudando a minha opinião lá e concordando com a área técnica, que eu acho que é basicamente uma área de limitação mesmo e aí podendo ser usada de outras maneiras que não impeçam o aproveitamento da área, mas somente para a geração de energia no campo. Exato, porque o tratamento é unicamente em relação a ativos do setor elétrico. Unicamente em relação a isso. Qualquer outro tipo de utilização não está no âmbito de incidência dessa norma. Não, mas eu estava limitando realmente os ativos do setor elétrico. Eu não pensei na construção de uma casa lá. Estava pensando em uma usina que se instale ali no local. Mas, então, na medida em que a solicitação é autodeclaratória e foi indicado que está no âmbito de incidência do raio da ADS, não vai ser possível instalar aquele parque solar naquele lugar. Se eventualmente for instalado, é o arrepio de toda a norma regulatória que nós estamos tentando fazer com que passe a valer a partir de 1º de fevereiro. Tá, mas eu entendi. Bom, primeiro que eu acho que é uma boa saída, uma boa alternativa para solucionar um problema que vem se arrastando aí há alguns anos e preocupando, principalmente com o caso das fotovoltaicas, que não precisa de água, não precisa de combustível, e também não precisa de vento. Então, ela se instala de uma forma mais homogênea pelo território. Mas eu também quero parabenizar, aproveitar aqui para parabenizar, porque o Tito é um craque nesse negócio. Ele sabe muito bem como fazer e como explicar. Então, eu até fiz umas perguntas aqui para ver se ele saía bem. Ele saiu bem, viu? Bem, eu também queria fazer aqui uns comentários, mas no sentido de... Esse fenômeno, esse fenômeno, ele é um fenômeno relativamente novo, como foi falado na apresentação do Tito, nós estamos nos antecipando muito a um problema que potencialmente vai crescer muito com o tempo. Então, isso aí mostra uma proatividade, uma conexão da agência com a vida real. Às vezes, alguém costuma dizer aqui, ah, mas o pessoal da agência é teórico. A gente não aperta parafuso, mas a gente sabe analisar dados, sabemos analisar dados de satélite, sabemos analisar as reclamações que a gente chega e chegamos a uma conclusão. E a conclusão tomada com bastante antecedência e baseada em uma análise robusta de dados, nos diz, olha, precisamos fazer uma intervenção regulatória para antecipar um problema que pode ser muito grande no futuro. Então, acho que isso aí, acho que de tudo, eu colocaria esse fato, se antecipar a um problema. Outro ponto também é a maturidade que a gente tem alcançado. E aqui, o diretor Fernando e o diretor Ricardo, que não faziam parte da agência, e o diretor Ével, isso não se aplica a ele, porque foi da SCG. Então, desde há muito tempo que a gente tem fortalecendo o trabalho com o uso de imagens de satélites. Então, a gente chegou a um ponto aqui que nós tínhamos pouco ou nenhuma informação de localização das linhas, das subestações. Então, a gente, naturalmente, estava aí num voo cego. E já tem algum tempo que nós temos melhorado cada vez mais as nossas ferramentas de supervisão geográfica. E que, para um país do tamanho do Brasil, isso é especialmente muito importante. Então, já analisamos há muito tempo a interferência de usinas eólicas uma com a outra. Já analisamos há algum tempo o traçado das linhas de transmissão para verificar como está a manutenção. Temos aí a implantação da BDIT, que nós temos na distribuição, já bastante amadurecido. Na transmissão, isso está sendo implantado e, em algum momento, a gente vai ter todas as informações geográficas das linhas, das subestações, o que nos dá um controle muito grande dessa matéria. Eu acredito até que talvez seja exatamente resultado dessa grande maturidade tecnológica, por assim dizer, a gente conseguiu se antecipar muito a esse problema. Então, isso aí também é um registro importante e essa ferramenta é utilizada já com bastante propriedade. Mais antigamente, pelas áreas de concessão, aqui pela SCG e pela SCT, e mais recentemente pela área de fiscalização e também agora, na realidade, no meio do caminho, fiscalização e as áreas de regulação. Também destacar que essa discussão sobre declaração de utilidade pública, nós fizemos um aprimoramento importante ali em meados de 2016, o que também fortaleceu muito esse instrumento. Então, eu acho que esse ponto gostaria realmente de deixar bastante claro, diretor Fernando, que esse processo é um resultado de um conjunto de ações muito bem concatenadas que têm ocorrido ao longo dos anos e que mostra que nós estamos completamente conectados com o que está acontecendo. Então, esse era um comentário geral e eu tinha duas dúvidas, uma delas já foi parcialmente retirada, que era a questão da ADS. E aí, quando a gente avalia o exemplo que o Ricardo deu, do cone de aproximação dos aeroportos, ali há naturalmente uma limitação na construção e não há nenhuma indenização especificamente. ou seja, você pode utilizar aquela, no caso aqui, a área de desenvolvimento da subestação para qualquer atividade, menos para exploração de geração de energia elétrica. É isso, né? Porque isso potencialmente pode limitar a expansão da subestação e atrapalhar o planejamento setorial, que, por analogia, não pode construir um prédio que pode atrapalhar a aproximação do avião. Então, acho que a comparação está perfeita. Agora, Tito, uma dúvida que eu fiquei. Para a aprovação do traçado dos parques que vão ficar fora da ADS, eu entendi aí que nós temos que aprovar o traçado, é isso? Tem que ser um traçado otimizado para deixar os corredores, é isso? É isso aí. A transmissora que vai ser acessada no momento da celebração do CCT, ela vai fazer essa aprovação. Tá, perfeito. Então, está descentralizado, não envolve nem anel, nem unies. E como é que a gente vai garantir que a transmissora vai fazer isso com... Porque a transmissora, em algum momento, em algum momento, ela pode... Ela pode... Ela pode ser parte interessada nesse processo. Eu quero fazer uma expansão aqui para o lado da subestação. Então, sou eu que estou aprovando o projeto. Então, não pode fazer nenhum direcionamento na aprovação daquele traçado? É possível. Nessa situação, a gente previu que o INS vai ser o responsável por dirimir conflitos desse tipo, por exemplo. Ou, em última instância, a própria ANEL, né? Mas aí seriam casos particulares, né? Quando a gente se sentir por algum motivo prejudicado, ele traria a questão. É. Acho que o único ponto que eu fiquei na dúvida foi esse. Porque, considerando que a transmissora hoje, ela não é um... Ela não faz parte do planejamento. Então, ela não tem, como tinha no passado, as transmissoras de concessões geográficas, ela tinha o seu planejamento de expansão. Ela sabia, ó, daqui a 10 anos, eu vou construir uma subestação aqui e vou deixar esse corredor para poder fazer a linha. Hoje, a transmissora está lá, ela simplesmente implanta e a função dela é aquela. Ela não tem uma visão. Claro, os documentos de planejamento estão disponíveis, né? Mas ela não tem aquele compromisso de expansão que teria a EPE, por exemplo, e nem também o ANS. Então, acho que só esse ponto que... Mas talvez seja um ponto para a gente observar aí e acompanhar ao longo do tempo, né? Diretor Sandoval, hoje as transmissoras, elas já olham o ponto de entrada de linha, né? O que a gente está inovando aqui no regulamento é que os traçados das linhas, que estão fora do perímetro da subestação e mais dentro lá do raio, elas vão ter que também aprovar isso, tá? Essa é a inovação, assim, é só a questão mesmo da posição, de forma a não criar aquele efeito ANSOL, né? Que a gente mostrou. Entendi. Eu só iria complementar, Sandoval, até colocou no voto aqui, item 67, 68, essa parte que o Tito estava mencionando a respeito de mediação de conflitos, que seria a última instância, que seria a ANEL, foi objeto de contribuição na consulta pública. Então, na consulta pública, está sendo incorporado esse modelo em que o papel da ANEL na solução de conflitos vai ser preservado como último recurso administrativo e em fases preliminares, caso necessário, como o próprio Tito falou, vai ser acionado a ANS. Então, quer dizer, não vai ficar totalmente discrecionado para a transmissora. Ah, maravilha. Não, acho que... E também é um ponto para se acompanhar, né? Então, se a gente tiver algum problema maior... E acho que o último ponto não abrange distribuição. É isso, né? E, assim, é claro que vocês sabem, a gente tem subestações de distribuição, às vezes, muito grandes, né? E que também não poderiam ficar prejudicadas. Ou a própria distribuidora é que vai fazer essa gestão, porque é diferente da transmissora que não escolhe, a distribuidora tem essa prerrogativa. Na fase de mapeamento do problema, diretor Sandoval, a gente envolveu, inclusive, a área de regulação da distribuição, SRD, nas conversas. E, assim, a percepção é que esse problema não existe na distribuição hoje. Talvez porque lá na distribuição, como planejamento, operação, já tudo estava descentralizado, você não tenha essa, vamos dizer assim, essa liberdade, né? De, por exemplo, traçado na chegada. A própria distribuidora já faz essa aprovação. Então, assim, lá esse problema pelo menos não foi detectado ainda. E até para a questão também de celeridade, a gente precisava de celeridade. Então, a gente teve que escolher os pontos mais importantes aqui para atacar na norma. Então, não chegamos com a distribuição. Maravilha. Era esses comentários. Diretor Sandoval, eu queria aproveitar essa observação que você fez em relação ao geoprocessamento. Porque eu participei do início da implantação do geoprocessamento aqui na agência. O primeiro movimento que se fez para geoprocessamento foi em 1990. Então, a ANEL, o final de 89, começo de 90. A ANEL foi a primeira diretoria de etnoposse em final de 88. Então, no final de 89, começo de 90, nós já estávamos implantando o geoprocessamento na agência, numa área que nem era a concessão de geração, de onde eu participei por longo tempo, mas numa área que deixou de existir, que era a superintendência de informações hidrológicas, que depois, com a criação da ANA, perdeu o sentido de existir na agência. Mas, a rigor, ela começou ali. Então, eu acho que a ANEL foi uma espécie de pioneira no setor elétrico em relação ao geoprocessamento. E isso avançou grandemente, que só era utilizado para fins de avaliação das áreas que eram ocupadas pelos reservatórios das grandes hidrelétricas, para fins de pagamento de compensação financeira, que é devida. E aí, ele foi se expandindo e se criou, inclusive, um corpo técnico dentro da agência muito importante, que está até hoje na área... Depois, isso aí veio para a área de concessão de geração e o diretor só me volta corretíssimo. E, ao longo do tempo, passamos a atividade, propriamente dito, para a área correta, que era a área de gestão da informação e está até hoje na SGI. Então, eu acho que a ANEL foi uma espécie de pioneira. Já havia algumas concessionárias que faziam uso especialmente de distribuição, mas, de qualquer forma, a ANEL acho que foi muito importante para que isso avançasse no setor elétrico. E aí, também nessa linha do que o diretor Sandoval colocou e que está relacionado a essa primeira questão que eu fiz e que em relação a quem fiscaliza, porque, se eu não estiver enganado, eu fiz uma conta rápida aqui, mas eu não sei se eu estou muito certo, mas eu acho que a gente está falando de uma área considerável de mais ou menos 25 quilômetros quadrados, se eu não estiver enganado. Porque 2 quilômetros, considerando a área do circo, nós estamos falando em torno de 25 quilômetros quadrados, acho que 12,5, 12 quilômetros, 13 quilômetros quadrados, eu acho que é uma área considerável para ser fiscalizada pela transmissora. É isso mesmo que vai acontecer? Bom, diretor, o que a gente está prevendo é que essa fiscalização seja feita por imagem de satélite também. Então, primeiro ponto, a gente aqui na ANEL já tem uma estrutura de, como os senhores já mencionaram, então, a gente está prevendo que seja feito o monitoramento, na verdade, essa ocupação em torno das subestações. Parece muito os 2 quilômetros de raio, mas, assim, nas contribuições as sugestões foram, inclusive, de criar corredores mais extensos, áreas até maiores. Os 2 quilômetros, eu não lembro, assim, da área agora de cabeça, mas eu sei que ela, o perímetro, ele fica 14 vezes menor. Esse número eu lembro de cabeça. assim, você pegar hoje uma subestação padrão, pegar o perímetro dela e comparar com o círculo, né, da ADES, você reduz em 14 vezes a chance do alinhamento. Não quer dizer que não vai ocorrer, pode ocorrer também, mas a medida é essa. E a calibração, ela surgiu pelas áreas técnicas, isso foi explorado, inclusive com a EPE, e nas contribuições, assim, foi bem aceito, tá, o tamanho, esse tamanho de 2 quilômetros. Tem um ponto importante, doutor, sobre a questão da fiscalização. o agente vai ter que autodeclarar. E se ele autodeclarar aqui que está fora da área e estiver dentro, ele responde sob pena de declaração falsa aqui na agência. Então, acho que esse é um ponto importante também. depois eu entendi que ele sequer conseguiria o acesso, porque seria negado pela distribuidora ou pela própria transmissora, dependendo do caso. Mas é mais porque nós sempre discutimos isso. As áreas de preservação permanente, por exemplo, das grandes hidrelétricas, que são áreas muito grandes e que tem que ser fiscalizado pelo agente, pelo concessionário. Então, porque se fosse fiscalizado pelo ANEL, a gente teria que criar uma verdadeira polícia ambiental aqui dentro da agência. Então, parece que está adequado pela autodeclaração e eventualmente não ser possível a conexão daquele parque eventualmente instalado. Apenas para complementar, no item 52 e 53 do relatório, esclarece que essa autodeclaração está em dois momentos distintos. Eu vou ler. Entende-se que a autodeclaração em dois momentos distintos, no pedido da outorga e no momento da declaração de operação comercial da usina, se justifica pelos diferentes níveis de detalhamentos esperados. Por exemplo, no momento do pedido da outorga, o gerador pode ainda não ter o conhecimento do ponto correspondente ao centro geométrico da subestação a ser acessada. Contudo, no momento da declaração para operação em teste, não há dúvida. Assim, nesse momento, entende-se que a dupla autodeclaração é válida e que o momento da autodeclaração na declaração para operação em teste tem a função de estabelecer uma responsabilidade do gerador na forma de um requisito para a entrada em operação. Ou seja, são duas oportunidades para ela autodeclarar e fazendo um cheque específico para que seja impedido que ela entre em operação se ela não tiver em conformidade com o que está determinado em termos de ADS. Excelente. Acho que bem pontuado, diretor Fernando. São dois momentos que a empresa vai ter que afirmar e um deles sendo crucial que é o momento da operação em teste. Então, acho que está bem tratado, sim. Então, também aqui, antes de passar para a votação, mais uma vez, parabenizar o diretor Fernando e toda a equipe que conseguiu organizar de forma primorosa uma matéria que, como eu disse, a gente está se antecipando muito a um grande problema que poderíamos ter no futuro. e eu acho que esse é um trabalho realmente digno aqui de receber todas as honras e as elogios a todos. Eu quero primeiro dizer que eu acompanho o voto do relator, já antecipando, mas só uma dúvida em função daquilo que você acabou de colocar. Ele vai autodeclarar no momento da operação em teste. Na operação em teste, ele está conectado, senão ele não entra em teste. Essa é a segunda autodeclaração. é a segunda. Ele faz uma declaração inicialmente ao pedir a conexão e depois... Quando ele solicita... Mas para que serve a segunda, então? É porque no primeiro momento ele ainda não tem a clareza em que ponto do raio que ele se encontra. Ah, entendi. Ele pode estar fora daquele ponto, mas é isso mesmo, ele só vai ter essa definição. O cara já construiu, já declarou que está fora ou que tem conhecimento do raio lá e depois, na hora de fazer o teste, porque para ele fazer o teste, ele tem que estar como o plug e tem que estar na tomada. A ideia, como o diretor Fernando leu no voto, é para gerar responsabilidade, diretor. Porque a gente está partindo do pressuposto com a autodeclaração que a ampla maioria dos agentes vão agir com conformidade regulatória. Então, esse é o comportamento esperado, é a regulação responsiva. Esse é o conceito da regulação responsiva. Então, o que a gente está trazendo aqui é um momento em que ele vai reafirmar, ele já fez a declaração do pedido de outorga, mas ele vai reafirmar com o maior nível de detalhamento e, ao fazer essa reafirmação, ele está se responsabilizando pela informação. Então, o que a gente espera é que isso não ocorra. Eventualmente, se ocorrer, aí a gente vai analisar no caso a caso, inclusive com ação de fiscalização, enfim, não dá para cravar aqui o que vai ser feito nesse caso, mas, em princípio, ele não poderia fazer o teste, se quer o teste, é o que está escrito. Eu tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que isso pode ser resolvido durante a aplicação da própria resolução, mas veja só, vamos lá, eu venho aqui, eu quero construir uma central fotovoltaica, então eu fui lá e instalei a fotovoltaica em um determinado lugar e estou declarando para quem quer que seja, seja para a NEO, lá para o distribuidor ou para o transmissor, dizendo assim, eu estou fora da área da ADS. Ele declarou isso, eu estou fora da ADS. Aí ele constrói, e aí ele vai lá pedir uma informação de acesso para o ONS, ou para o distribuidor. Aí vai lá, consegue uma informação de acesso. A partir daquilo, ele vai se conectar, ele vai construir toda a conexão para escoar a energia. Aí ele vem e pede a operação em teste. Bom, mas aí ele já fez, já está conectado, inclusive, já fez a conexão fisicamente, e aí a gente vai falar assim, não, não pode, não, isso vai ser judicializado. Não, o fato de você ter a primeira autodeclaração e começar a implementar o parque solar não impede que tenha fiscalização. Então, a fiscalização pode acontecer em qualquer momento posterior a autodeclaração e, eventualmente, a fiscalização vai identificar que está sendo implementado no raio da ADS e vai ter que impedir que seja feita a consolidação do parque solar. A questão aqui de dois momentos é justamente para poder fazer com que seja mais responsiva a regulação que está tentando ser implementada nesse momento e, ao mesmo tempo, a gente está levando em conta que essa lógica de autodeclaração está gerando responsabilidade por conta da documentação que ela está apresentando e da maneira que, efetivamente, em momento posterior, a gente poderia demonstrar que foi violada a norma com uma manifestação expressa ao arrepio da norma que a gente está colocando aqui hoje em votação. Não, eu concordo com a sua posição, diretor Fernando. Eu acho que a segunda declaração é inocua, porque nós já usamos a declaração há muito tempo na agência. Nós usamos atos declaratórios, por exemplo, alguém vai construir uma usina, ele diz que ele é uma termoelétrica ou uma PCH, ele diz que ele é, que ele tem o livre de expor, ele declara isso, não precisa apresentar nada, ele declara. Se depois a gente identifica que teve ali uma falsidade ideológica, vamos dizer assim, nós aplicamos as penalidades devidas. Mas aqui, para mim, a segunda declaração, bom, tudo bem, pode ter, eu acho que mais uma declaração, mas eu acho que ela é inocua, porque na segunda declaração é só para entrar em teste, na hora que ele vai entrar em teste, se ele vai entrar em teste, ele está tudo pronto, a usina e a conexão. Talvez, antes da explicação que o título pode dar, até a parte aqui do voto, esse segundo momento da autodeclaração foi até a sugestão dos agentes na consulta pública, e aí tem uma razão, que seria aqui o item 51. O item 51, ele fala, sobre o momento da autodeclaração, houve contribuições no sentido de estabelecer outros marcos temporais, para a declaração de conformidade, no item 52. Entende-se que a autodeclaração em dois momentos distintos, no pedido da outorga e no momento da declaração de operação comercial da usina, se justifica pelos diferentes níveis de detalhamento esperados. Por exemplo, aí reproduz aquilo que eu falei inicialmente, no momento do pedido da outorga, o gerador pode ainda não ter o conhecimento do ponto correspondente ao centro geométrico da subestação a ser acessada. Contudo, no momento da declaração em teste, não há dúvida. É justamente isso. A gente está aqui preocupado em ter o elemento segurança de que o gerador está apresentando a informação correta e, em não apresentando a informação correta, que você vai ter condições de responsabilizar. desculpe, eu não estou querendo avançar demais, mas eu acho que é um bom assunto. Veja só, se ele não sabe no momento em que ele vai estar com a outorga, isso é assim que eu entendi, ou melhor, no momento em que ele resolveu construir, se ele não sabe qual é a posição, o centro de gravidade lá da subestação, então ele pode construir até dentro sem saber. ele pode construir dentro da ADS sem saber que aquilo ali é a ADS. Ele até poderia tentar, mas ele não vai conseguir se conectar. Ok, mas como é que eu posso aplicar uma penalidade que é não permitir a conexão, se ele sequer sabe qual é o tamanho da área? Mas será que a gente não está falando? Não é sequer sabe, ele pode não saber. Isso. Mas será que a gente... Não é o que está definido, ele não sabe, por isso que ele tem que ter uma segunda declaração. Então, a primeira declaração ele pode estar declarando que está fora, mas está dentro da área. E no momento da segunda declaração já vai ter até aparecido de acesso, né? Pelo que eu estou entendendo, só me corrigir, talvez a afirmação do diretor Elvo ela seja verdade na medida de que a usina fotovoltaica veio primeiro que a subestação, mas não é assim. Primeiro é a subestação, eu não estou afirmando nada, é o que está escrito. Não, não, mas eu digo... O que está afirmando é o processo. A subestação, ela é definida, a subestação de rede básica e neste momento, depois da aprovação e a vigência da norma, automaticamente se define uma ADS que é um raio de dois quilômetros da subestação. Então, só concluir o meu raciocínio. Aí eu estou entendendo que eu sou um gerador solar fotovoltaico e eu quero me instalar para me conectar nessa subestação. Essa subestação existe. Então, eu me declaro inicialmente dizendo olha, eu estou fora da ADS. Por quê? Aí, acho que o diretor Fernando colocou foi o seguinte, nesse momento eu não sei exatamente aonde vai ficar o meu parque. Pode até saber uma descrição de um projeto executivo muito bem feito, você sabe onde é que está. Mas, nesse momento, eu não sei exatamente. Mas, é construída a obra, é definido o corredor que eu tenho que me conectar e tudo mais. No momento que eu vou me conectar, eu peço a operação em teste. E ali eu tenho que declarar de novo que eu estou fora da ADS. Problema, durante a execução dessa obra, por exemplo, o gerador falou eu não quero saber desse negócio de ADS não. Eu vou fazer dentro da ADS e vou fazer fora do traçado que eu deveria fazer. Quando chegar na transmissora, a transmissora fala você invadiu a ADS, você invadiu a ADS e você também invadiu a ADS e fez fora do traçado. Eu não vou aprovar o teu traçado. Não é assim, Tito? Só para contribuir com a resposta do Tito. Olha só, eu vou ler aqui o que está escrito no voto do diretor Fernando. Por exemplo, no momento do... No artigo, no parágrafo 52. Por exemplo, está lá no meio do parágrafo. Por exemplo, no momento do pedido da outorga, o gerador pode ainda não ter conhecimento do ponto correspondente ao centro geométrico da subestação a ser acessado. É isso que está escrito. Então, ele está cego. Ele está cego. Ele vai declarar algo que ele não sabe. Ele não sabe. Porque se ele não sabe, como está escrito aqui, se ele não sabe qual é o correspondente centro geométrico da subestação, não é nem da usina, da subestação. Então, ele vai declarar uma coisa que é ele está atirando no escuro, porque ele não sabe. E aí, ele declara. Aí, quando ele pede a operação comercial, ele vai lá e fala assim, eu declaro que eu estou. Aí, talvez ele até conheça, mas ele pode ter construído dentro. justamente por isso, no âmbito da consulta pública que surgiram essas sugestões que estão sendo incorporadas para evitar a margem de possibilidade de eventualmente isso acontecer. Porque, num primeiro momento, ele está declarando onde ele vai instalar o parque e ele, não é que ele não sabe, ele pode não saber. Então, você não está simplesmente impedindo que ele tenha acesso ao ponto de conexão. Você está fazendo no momento posterior ele possa autodeclarar. Ok. Então, ele declara. Vamos imaginar a seguinte situação. Um determinado agente, um determinado interessado num empreendimento de geração fotovoltaica, ele vai lá e declara uma coisa que ele não sabe. Declarou no escuro. Ele não sabe. É o que está escrito aqui. Não. Está escrito assim. Só para concluir. Então, ele vai lá e declara, mas ele não tem conhecimento do centro geométrico da subestação. Então, ele pode estar dentro. Aí, ele declara que não está dentro. Mas, ele pode estar dentro. Aí, na segunda etapa, quando é a conexão para a operação, para a entrada em operação comercial, ele declara de novo e a gente descobre que está errado. Aí, eu falo assim, olha, espera lá, mas quando eu declarei a primeira vez, eu não sabia. E agora, você está me penalizando, depois que eu construo, você não me deixa, não deixa eu me conectar para escoar a energia da usina que eu instalei e gastei 50 milhões de reais? Me parece que não é razoável. Partindo da premissa que, eventualmente, ele não saberia. O que a gente está aqui colocando é a possibilidade de preservar a penalização que vai acontecer a depender da motivação da declaração dele. Tanto que, lá no item 46, no final, na parte final, tal autodeclaração poderá ser fiscalizada a qualquer momento, gerando as consequências proporcionais a cada caso específico. porque aí você vai analisar. Se, eventualmente, o fato era esse, por hipótese, por absurdo que tivesse sido, você vai analisar de modo concreto isso daí e penalizar dessa exata maneira. Agora, nós sabemos que, na verdade, isso não vai acontecer. A questão da autodeclaração em dois momentos é para tentar evitar que, no final das contas, você acabe fazendo com que o agente autodeclarear isso e não tenha condições de perseguir a responsabilidade que a gente está querendo fazer com que seja possível a agência, no final das contas, permitir que o agente seja penalizado para evitar o efeito anzol por todo mundo conseguir se aproximar muito da subestação. O Tito gostaria de fazer um esclarecimento. É interessante a discussão. Esse foi um ponto bastante debatido até pelas equipes técnicas. A gente tem que lembrar que a gente tem outros mecanismos que são previstos na norma para que a situação que o diretor Elvio está elencando não ocorra. Por exemplo, a gente colocou lá que os agentes têm que reportar a NEO as situações que eles observaram o descumprimento da ADS. Então, vamos supor que alguém declarou e comece uma obra lá vizinho da subestação. A transmissora está escrita na regra que ela tem que informar a NEO. Então, esse é um mecanismo. A gente tem a questão da DUP também. Ela vai ter que pedir DUP para fazer essa instalação. Então, no caso de um pedido de DUP, a própria NEO vai checar. A gente já mostrou, a gente já tem um protótipo já funcionando. A gente teria condição de fazer uma checagem. Então, eu estou só elencando situações que vão mitigar. A gente vai chegar no topo da pirâmide de conformidade. Ou seja, vai ser caso assim. Então, existem... O diretor Sandoval bem colocou. Tem a questão da assinatura do CCT. Ele vai ter que assinar o CCT, vai ter que aprovar o traçado. É outro momento de checagem. Então, a gente tem diferentes momentos. Quando a gente colocou as duas fases de autodeclaração, no primeiro ponto, a gente pode ter uma situação que ele está pedindo outorga para uma substração que ainda não tem, por exemplo, a LP, a substração de transmissão. Já está licitada. Então, assim, a ADS não teria sido constituída ainda. Então, ele pode ter uma imprecisão naquele momento. Não é que ele não sabe exatamente, mas pode ter uma imprecisão, porque durante o processo de licenciamento pode ter algum ajuste. Enfim. E o segundo ponto é realmente para gerar responsabilidade. A intenção é essa. Mas, assim, nós entendemos, claro que com a implantação da norma é que essa resposta vai ser precisa, mas nós entendemos que essas situações de que ele vai construir, chegar ao ponto de construir fisicamente e estar desrespeitando, vai ser uma coisa muito rara. A gente entende que os mecanismos previstos na norma, eles conseguem prevenir essa situação. E, em último caso, a NEL tem a fiscalização. Seria o último recurso, se houver uma informação falsa, etc. Mas, assim, de novo, a gente está prevendo diversos mecanismos para que isso não ocorra. Me permita, doutor Elvo. Eu ouvi atentamente que eu tendo a concordar com ele. Eu acho que a segunda declaração é inocua. Se chegar no ponto de operação, e no texto lá tem hora que fala comercial e outra hora fala em teste, mas chegar no ponto de operação em teste e se tiver que declarar que ele não está dentro, não tem fundamento e aí, depois que já estiver com a obra pronta, se tiver, primeiro que ele não pode declarar porque ele vai estar declarando falso. Ele vai vir aqui fazer um pleito e falar, olha, está errado. Ou na justiça. e segundo, assim, eu vejo, também não vejo muita utilidade. Se ele estiver fora, já declarou anteriormente. Eu tendo a concordar com o Elvo que não vejo, é inocua a segunda declaração mesmo. É inocua a segunda e perigosa a primeira. Porque ele pode estar declarando em uma área que ele não sabe, ele não conhece ainda, está escrito aqui que ele não conhece. Se ele não conhece, ele vai declarar o quê? Não, mas então, vamos refletir. a primeira é inútil, a segunda é inocua. Então, não tem a declaração? Exatamente. A gente tem que ter uma outra solução. Porque, veja só, o que está sendo dito aqui, inclusive está no seu voto, diretor Fernando, é que pode ele não conhecer qual é o centro de gravidade, centro geométrico da substitução. Se ele não sabe isso, como que ele vai declarar? Não, esse que é o ponto. Aí o cara declara, sem saber, ele atira no escuro, aí depois vai ser penalizado. Não, essa interpretação não é a interpretação que está aderente ao voto que eu apresentei, porque não é que ele não sabe. Em alguma situação, ele pode não saber. Como é que a gente trata esses casos, então? O superintendente adjunto, Tito, acabou de pontuar. Ele acabou de dizer que pode penalizar ele depois. Ele acabou de pontuar que pode ser que não tem a licença da substitução. Então, ao tempo que aquele agente está querendo se conectar a um determinado ponto de conexão que ainda não está instalado, ele pode não saber exatamente onde vai ser toda a abrangência do raio. E, em termos de regulação que nós estamos tentando tratar, nós estamos tentando levar em conta todas as possibilidades. Então, tem a possibilidade daquele que já sabe exatamente aonde que é a substação e qual o raio. E pode também existir o caso daquele que ainda não sabe. E aí, deixa eu concluir. E aí, nesse caso, se isso acontecer, aquele agente que está tentando se conectar a um ponto de conexão que ainda não tem seu centro geométrico totalmente definido, ele apresenta a informação e, posteriormente, na primeira autodeclaração e, posteriormente, na segunda, pode ter o ajuste. E isso aí foi colaboração dos agentes no âmbito da consulta pública. porque aí você teria que ver em que medida que ele está entrando ou não no raio de dois quilômetros, o raio genérico da ADS. Se ele estiver entrando. Aí, a gente vai fazer com que tenha uma análise e, dentro dessa análise, vai verificar se é o caso de aplicar penalidade ou não, porque pode ter alguma escusa ou não. Mas, de concreto, você não consegue implementar nenhum tipo de empreendimento de geração que esteja dentro do raio de dois quilômetros da ADS. Ok, mas é que a minha questão é singela. se ele não sabe qual é o ponto de o centro geométrico da subestação, pode não saber, mas vamos considerar que se pode não saber, porque existem alguns casos em que ele não sabe. Existem alguns casos que ele poderia não saber. Ok, mas existe a possibilidade, porque o cara não sabe qual é o lugar. Aí, ele constrói, vai declarar, é como o Ricardo disse, ele vai declarar, só se ele for um cara que é absolutamente, é mais do que propenso ao risco, ele é quase que irresponsável. Ele declara alguma coisa que ele não sabe se está dentro ou está fora, aí ele declara, não estou dentro. A análise que está sendo feita está partindo de uma determinada interpretação que não é a que está sendo posta no voto. Na prática, quase toda a maioria dos agentes que quiserem se conectar a um ponto de conexão vai ter a condição de saber aonde que está o raio de dois quilômetros, porque a subestação, ela existe, e ele, a partir do momento que essa norma estiver valendo, dia 1º de fevereiro de 2023, se for aprovada aqui hoje, vai ter condições de saber qual que é o raio da subestação que ele não pode instalar nenhum tipo de empreendimento de geração. Pode ser, e aí é o caso que está sendo tratado, é a hipótese que foi exemplificada pelo Tito, pode ser que algum agente, ele veja o planejamento e ele entenda que em determinado momento vai ter um ponto de conexão e nesse ponto de conexão ele deseja se conectar, então ele solicita autodeclarando e aí, portanto, não é inútil, é o primeiro momento em que ele autodeclara e ele autodeclarando ele pode ter a possibilidade de começar a implementar aquele empreendimento. Quando chegar o momento da operação em teste, ele autodeclara novamente e pode ser que nesse momento para ele poder estar operando em teste, a subestação já esteja completamente em perfeito estado de funcionamento. E ele também. E ele também, mas aí seria alguma coisa que a fiscalização entre um momento e outro poderia analisar. O único elemento ele não é autodeclaração. A autodeclaração é o sinal para você poder entender como é que vai ser o respeito daquela ADS. Mas a fiscalização vai acontecer. Então, para mim, tentando seguir na linha do voto, dois momentos de autodeclaração, dois momentos de autodeclaração em situações distintas para que você tenha a possibilidade de fazer com que o raio de dois quilômetros ele seja respeitado. Só complementando, se quando ele entrar em teste ele já tiver ciência que ele está dentro da área ele não vai autodeclarar de novo. Ele vai abrir o conflito e vai discutir e vai discutir por isso que eu acho que a autodeclaração é a segunda inocua. Porque é o seguinte, aquele que declarou que está fora 90% do caso, 99% do caso, a primeira atendeu. Aquele que não atendeu que precisaria da segunda ele não vai declarar a segunda sabendo. Ele vai abrir uma discussão dentro da agência ou uma coisa, ele vai abrir uma discussão e vai falar assim, olha, eu estou dentro, eu declarei lá, mas é porque a subestação mudou, não era aqui ou não existia. Aí vai abrir o conflito e nós vamos ter que dirimir o conflito. Ponto. Só concluir. Então, nesse sentido, ele não vai declarar a segunda vez, ele vai abrir uma discussão de conflito. Eu acho que poderia colocar da maneira que quando a subestação for posterior à usina ou algum nesse sentido, eu não sei como colocar isso. Eu só mais uma vez, eu concordo com o doutor Elvo no sentido que a segunda declaração não tem efeito algum, porque para quem está fora, a primeira atendeu e quem não está não vai fazer a segunda declaração, ele vai abrir uma discussão com o pedido de cautelar para ligar e com todo excludente que queira, mas ele não vai correr risco de fazer uma declaração falsa. Então, mas nós estamos entendendo que essa situação aconteceria porque entre a primeira autodeclaração e a segunda autodeclaração, nenhum tipo de iniciativa de fiscalização teria acontecido, nenhum tipo de imagem de satélite, a base de georreferenciamento que está sendo colocada que vai ter o acompanhamento não teria sido alimentado e funcionado, ou seja, talvez entre a primeira autodeclaração e a fiscalização, o tempo seja tão diminuto que você acabe fazendo com que tenha uma adequação, mas aqui a possibilidade que nós temos é de tentar respeitar as situações consolidadas, regrar as situações futuras e também ter a oportunidade de dar algum tipo de tratamento para possibilidades como essa que a gente está colocando que eventualmente poderia não ser, poderia não ser de conhecimento do gerador ao tempo da solicitação dele, se ele se insere dentro do raio de dois quilômetros ou não. Não é a regra, é uma possibilidade, é uma cautela, é apenas isso. Eu concordo, diretor Fernando, que é claro que nós não podemos regular a exceção, a exceção tem que estar dentro e ser tratada como exceção, mas o que está me parecendo é que nós não estamos tratando da exceção aqui, porque corre o risco de um empreendedor porque ele precisa da declaração, senão ele não tem autórdia, mas ele também, por outro lado, não conhece o centro geográfico lá da subestação. Aí ele declara e depois descobre que estava dentro porque foi definido o ponto geométrico lá da, o centro geométrico da subestação. E aí nós temos que dar um tratamento para isso e não estou vendo tratado aqui. Em relação a qualquer subestação existente, esse problema daí, na minha avaliação, não tem como acontecer. Então, o que nós estamos tentando colocar é, se eventualmente tiver de modo quase que contemporâneo, mas antecedente, o pedido do gerador, mas ainda a não existência da localização no centro geométrico da subestação, pode, por isso que a palavra pode é importante nesse voto, pode ser que ele ainda não tenha conhecimento de estar inserido ou não dentro do rádio dos quilômetros. É apenas isso. Deixa eu também só colocar um ponto que eu estou conversando aqui com a minha assessoria e me veio uma dúvida aqui, se o doutor Leonardo puder esclarecer aqui. um ponto que me ocorreu aqui, no momento que o gerador, doutor Leonardo, por favor, no momento que o gerador recebe a sua autórga, ele não necessariamente tem o ponto exato da sua conexão, é isso? Ah, sim. No momento que o gerador, bom, essa discussão é muito boa, o doutor Leonardo está trazendo um ponto aqui que a gente fez até uma mini reunião aqui na auditória, porque a gente se deparou no decorrer dessa questão com o seguinte problema, poxa, a ANEL me outorgou, outorgou a minha possibilidade de ter instalações de geração e agora está falando lá na frente, quando eu for entrar em uma operação que eu não posso construir aqui, então a gente deveria checar no momento da autórga. E aí foi quando a gente construiu aqui, junto de todas as áreas, essa declaração no momento da autórga. Como o doutor Fernando está trazendo aqui, tem várias questões, então ele declara no momento da autórga que vai seguir a regra e tem todas essas nuances aí que estão acontecendo. Uma delas é que o doutor Sandoval está falando, muitas vezes acontece do gerador ser outorgado num ponto e depois buscar acesso inclusive num outro ponto. Isso é comum. E aí ele tem que depois alterar a autórga dele lá na frente, até ele entrar em operação, ele pode assinar os contratos de uso inclusive de transmissão e lá na frente quando ele vai entrar em operação, antes dele entrar em operação, existe um requisito para a DAPR. A gente já está entrando agora lá nos requisitos da DAPR. A DAPR é a declaração de atendimento da regulamentação, da conformidade dos procedimentos de rede. Lá tem essa verificação. Você está de acordo com a sua autórga? Então se não tiver, não pode, mesmo que ele tenha construído. Isso é importante, isso às vezes acontece. E é uma autodeclaração também. Existem autodeclarações, na verdade é uma tabela grande, vale para geração, vale para distribuidora, para consumidora e até para transmissão nos termos de liberação. é uma tabela grande e lá antes dos geradores, dos usuários e das transmissoras testarem, é um cheque, cheque de pontos. E existem declarações. Na transmissão, por exemplo, a gente tem a licença, licença de operação é declarada. O INES não tem condição de ficar checando se o IBAMA, se o órgão emitiu. É declarada. Então, ah, mas e se ele fez a instalação e não tem a licença e entrou em operação? Talvez tenha acontecido uma vez ou outra aqui, mas assim, eu me lembro de um caso que foi até bem emblemático, foi numa instalação da Chesf, que ela entrou em operação, não tinha, estava em operação e eu me lembro naquela ocasião, o Ivo está consentindo porque ele deve estar lembrando, o INES disse, eu não posso desligar a linha, a Anel tem que desligar. Eu falei, mas como é que nós vamos desligar? Fala com o IBAMA, o IBAMA, não, eu também não vou desligar a linha. Falei, como é que faz então? Mas foi um caso em toda a história que eu me lembro. onde furou uma autodeclaração, então é um instrumento muito forte. Deixa eu perguntar aqui para o Leonardo, já que você está aí no púlpito, vamos lá, se um empreendimento de geração está pronto, qualquer empreendimento que seja, ele está pronto, e aí quando sai o parecer de acesso, está correto isso, a informação de acesso não assegura ponto, aí sai o parecer de acesso, o parecer de acesso assegura, e pode ter mudado o ponto em relação à informação. Você não muda a usina, você muda o ponto de conexão, é óbvio, porque você não vai pegar uma hidrelétrica e falar, não pode conectar, então vou colocá-la lá na frente. Não existe isso, você muda o sistema de transmissão de interesse restrito. Nós já tivemos casos assim, nós tivemos casos, e a Ludmila que está aqui vai lembrar, nós tivemos casos em que na informação de acesso, uma PCH se conectava a 10 quilômetros da usina. Quando saiu o parecer de acesso, era a 100 quilômetros. Isso aconteceu em Tocantins. Só não vou lembrar o nome da usina, mas aconteceu. Ele mudou a usina? Claro que não, ele vai mudar o ponto de conexão. Então, essa é a questão. Você instalou alguma coisa que, por hipótese ainda, que remota, alguém instalou em um lugar que depois descobriu, porque ele não tinha a informação naquele momento, que ela estava dentro da área da ADS. Ela está dentro da ADS. E aí, eu vou falar para ele o quê? Como o diretor Ricardo está colocando. Ele vai chegar aqui e eu vou falar para ele, você não pode não. Eu falo, mas espera lá. Aí não é a questão de ponto de conexão. Porque se a gente falasse assim, você vai ter que se conectar a 100 quilômetros daqui? Ok, faz parte do processo. Mas a gente está dizendo, você não podia construir a usina nesse lugar. Aí, eu vou falar, a ANEL vai dizer o quê? Tire a sua usina daí? Cara, isso aí é tribunal na certa. E, olha, o procurador está aqui, o conhecimento muito mais profundo do que o meu do diretor Fernando. Eu, se eu fosse o juiz, eu daria, eu concederia eliminar. Perdão, só para complementar, então, doutora, de fato, quando surgem as situações, são problemas tratados pela ANEL. Mas esses mecanismos, eles vieram justamente para evitá-las, mas, de fato, se surgir, tem que ser tratado. Na transmissão, eventualmente acontece, nesse momento, no momento, na transmissão, a gente tem um termo de liberação, que é o equivalente ao DAPR. Nesse momento, é o momento onde surgem algumas questões. e, a princípio, a não ser que haja uma decisão da ANEL por qualquer caminho, mas ele não tem o TL emitido. Então, nesse caso aqui, não teria o ADAPR. Aí surgiria o problema, a ANEL teria que avaliar. Ou, aí, uma ação de conformidade. E, apenas para lembrar, Leonardo, eu acho, eu me arriscaria dizer que nós temos milhares de TLs por ano e, talvez, alguns poucos dão problema. Então, assim, eu entendo que isso aqui não é uma ciência exata, mas eu acho que a instrução do processo, ela, pelo menos, é o que eu estou respeitando, todos os senões que foram encontrados, mas eu acho que a gente tem, primeiro, um avanço importante em um assunto que não tem regulação nenhuma, está completamente solto. E eu acho que, a exemplo de vários outros temas que nós regulamos, os problemas, eles surgem depois. Pode ser que casam, sejam tratados no caso a caso e, se tiver um número muito grande, aí, sim, temos que fazer um outro aprimoramento na regra. Mas essa é só a minha opinião, acho que a gente conversou bastante, discutiu muito aqui, e eu vou abrir o processo, se não tiver mais nenhuma colocação, eu vou abrir o... Eu ia dizer que é na divergência que a gente consegue construir os melhores... é isso mesmo. Então, em votação a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Eu vou pedir vistas. Vistas concedidas ao diretor Elvio e eu peço ao secretário que solicite o que apregue o próximo item. Item 4, processo 48500-0022-68-2009, de 2016-47, requerimento administrativo interposto pela Cooperativa de Geração Compartilhada com o GECOM, em face do despacho número 3781-2021, que deu parcial provimento ao recurso administrativo com pedido de efeito expensivo interposto pelas energias renováveis MASP limitada, em face do despacho número 1172-2019, emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração a SCG. O diretor-relator Elvio Neves Guerra, este processo, ele já encontra-se na fase de votação e resta apenas o voto do diretor-geral. Eu já tinha antecipado aos diretores que, em função da minha ausência semana passada, eu não pude participar da votação e também o tempo, inclusive, que foi uma matéria que houve uma discussão, o processo encontra-se atualmente com dois votos para cada um dos encaminhamentos, então, vou pedir um pouquinho mais de tempo para avaliar o tema e eu também solicito vistas desse processo. Próximo item, senhor secretário. Último item da pauta, de número 5, processos 48500-00-0452-2022-09, 48500-00-0453-2022-45, avaliação da outorga de obras constantes do Plano de Outorga de Transmissão de Energia Elétrica POT 2021 nas subestações Barreira 2 e Rio das Éguas, sob responsabilidade da Equatorial Transmissora 1, SPE-SA. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. No Plano de Outorga de Transmissão de Energia Elétrica Volume 1, Rede Básica e demais instalações de Transmissão Ciclo 2021, conhecido como POT 2021, consta como reforços ao sistema de transmissão existente para a Equatorial Transmissora 1, SPE-SA, os seguintes empreendimentos. Então, aqui, um empreendimento que é a Subestação Barreiras 2 e o empreendimento Subestação Rio das Éguas. em 6 de janeiro de 2022, a Equatorial requeriu à ANEL priorização na outorga dos empreendimentos da tabela que eu acabo de mostrar na tela. Em 3 de maio de 2022, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, analisou as outorgas dessas instalações e concluiu que elas devem ser realizadas pela Equatorial sem adicional de Receita Anual Permitida. Em 9 de maio de 2022, na 18ª Sessão de Sorteio Público Ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 11 de maio de 2022, notifiquei a Equatorial a se manifestar sobre a análise e conclusões da SCT, tendo a empresa realizado tal manifestação em 23 de maio de 2022, discordando das conclusões da SCT. Em 30 de maio de 2022, requeria a manifestação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o INS, no processo que a realizou em 14 de junho de 2022. Em 15 de junho de 2022, minha assessoria recebeu em reunião representantes da Equatorial. Em 28 de julho de 2022, a Procuradoria Federal junto à Anel, após solicitada a se manifestar no processo, opinou pela responsabilidade da Equatorial no custeio dos equipamentos a serem autorizados pela agência. É o relatório. Procuradoria Federal. Senhores diretores, a Procuradoria se manifestou por meio de parecer nesse caso específico, tendo seguido o entendimento da SCT. O caso aqui, a discussão é bastante simples, é saber se uma determinada instalação já estava prevista no contrato de concessão ou não. o entendimento da SCT é que o projeto de referência utilizado implicava uma reserva de reator, de reserva de reator, desculpe, reator de reserva, previa um reator de reserva para ser compartilhado com o outro. Uma reserva de reator. Olha aí, tá? Uma reserva de reator de reserva e que seria possível que seria utilizado para compartilhamento com outros usuários da rede. O projeto de referência previa isso. Ao se desviar do projeto de referência, porém, a Equatorial não teria observado essa capacidade para compartilhamento. Esse foi o entendimento da SCT e a Procuradoria acompanhou esse mesmo racional e se posicionou pela responsabilidade da Equatorial pelo custeio agora, nesse momento, dessa adição na instalação. Porém, do ponto de vista contratual, não haveria uma adição, já que isso deveria já ter sido instalado. trata-se da outorga de reatores de linha reservas nos terminais das subestações Barreira 2 e Rio das Éguas sob a responsabilidade da Equatorial que constam no POT 2021. Na instrução processual para essa outorga, a SCT concluiu pela responsabilidade da Equatorial pelo custeio e instalação dos equipamentos reservas associados aos reatores. Justifica a SCT que a instalação desse equipamento se faz necessária em função da impossibilidade do compartilhamento dos equipamentos existentes da Parnaíba Transmissora de Energia conhecida como PTE em face do projeto de engenharia escolhido pela Equatorial. A PTE possui instalações adjacentes às subestações Barreiras 2 e Rio das Éguas da Equatorial e na análise da SCT a empresa Equatorial no caso deveria ter desenvolvido seu projeto de engenharia de maneira a poder compartilhar os reatores de reservas existentes nas instalações da PTE. Dessa forma a conclusão da SCT é que os usuários da rede não devem pagar por equipamentos que não precisam ser instalados caso a Equatorial não precisariam ser instalados caso a Equatorial tivesse realizado o projeto compatível para o compartilhamento da reserva junto à PTE. Avalia a SCT que os equipamentos a serem autorizados são equipamentos que se tornaram necessários que se tornaram necessários por decisões empresariais da Equatorial uma vez que da forma como implantadas as instalações da transmissora não é possível o uso de instalações existentes e disponíveis de outra transmissora nas subestações terminais da linha otorgada. Registro que no estágio atual do processo não há dúvidas do ONS da SCT e da Equatorial sobre a necessidade de instalação dos reatores adicionais reservas nas duas subestações eles precisam ser instalados a dúvida é se em função do projeto de engenharia escolhido pela Equatorial os usuários do sistema ou a própria Equatorial deve ser a responsável pelo custeio dos investimentos relacionados a esses dois equipamentos em sua análise a SCT conclui que não se trata de autorização de reforços mas de implantação de instalações no âmbito do contrato de concessão número 7 de 2017 de 10 de fevereiro desse ano sobre responsabilidade da Equatorial esse contrato de concessão foi celebrado com a Equatorial em função dela ter se sagrado vencedor do lote 8 do edital do leilão anel 13 de 2015 segunda etapa de forma oposta a análise da SCT a Equatorial entende que a possibilidade de compartilhamento do equipamento reserva da PTE não estava descrito no edital da ANEL conforme apresentado na figura 1 a figura que eu trago numa fundamentação por esse motivo não desenhou a engenharia das subestações de forma que pudesse fazer uso de equipamentos compartilhados então aqui tem a descrição dos equipamentos nas duas subestações segundo a Equatorial essa necessidade surgiu somente em 30 de março de 2020 com a liberação dos estudos pré-operacionais do INS que indicaram que a linha de transmissão 500KV Rio das Éguas Barreiras 2 um circuito duplo não poderia operar com os reatores de linha bypassados mostra a Equatorial que no anexo 6 traço 8 do edital que cuidou do lote 8 licitado havia somente a previsão de compartilhamento de vão com as instalações objeto do lote 20 do leilão número 13 de 2015 segunda parte porém nada estava escrito sobre o compartilhamento dos reatores de linha a ECT e a Equatorial possuem interpretações diferentes sobre as respostas as respostas de perguntas realizadas na fase de esclarecimentos do edital e portanto vinculadas ao próprio edital a principal divergência para o deslinde desse processo a meu ver está na interpretação da resposta de uma pergunta ou alguma pergunta do item 66 que reproduz a seguir no documento anexo 6 traço 8 consta essa é a pergunta foi feita na fase de esclarecimentos no documento anexo 6.8 consta a instalação de reator de linha 3 por 58.33 MVAR para a entrada da linha de transmissão Rio das Éguas circuito 2 sem considerar reator reserva por acaso a previsão seria de compartilhamento do reator reserva já instalado na entrada da linha de transmissão Rio das Éguas circuito 1 se a resposta for positiva informa-se que fisicamente tal instalação não é possível visto que adjacente ao circuito de entrada da linha de transmissão Rio das Éguas circuito C1 está instalado reator o setor de 230 KV pertencente ao leilão número 2 de 2013 lote C1 aqui eu só destaquei que não grifei ou que não estava grifado no original a resposta da comissão foi a seguinte a configuração básica do edital do leilão número 13 2015 segunda etapa constitui-se na alternativa de referência incluindo requisitos técnicos que caracterizam o padrão de desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução proposta a resposta normativa resolução normativa número 729 de 28 de junho de 2016 estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão integrante da rede básica essa foi a pergunta e na sequência a resposta em síntese o questionamento foi realizado pelo interessado informando que no edital constava reatores de linha sem reserva e se diante disso havia necessidade de compartilhar o reator de linha já instalado essa é a questão por fim comunica da suposta impossibilidade de compartilhamento a resposta realizada para esse questionamento não foi direta daí a necessidade de interpretá-la na interpretação da SCT a resposta indica que o vencedor deve utilizar a alternativa de referência e pode melhorá-la desde que mantenha o padrão de desempenho mínimo da instalação contudo esse melhoramento por meio do projeto de engenharia de menor custo não poderia excluir a possibilidade do compartilhamento do reator de linha na interpretação da equatorial a resposta da ANEL foi genérica e não respondeu ou perguntado não confirmou se seria necessário o compartilhamento e não endereçou a impossibilidade de compartilhamento apontada pelo agente para a procuradoria apesar de genéricos tais esclarecimentos que aspas em relação ao que vai ser dito não devem ser interpretados de forma isolada dissociada mas sim de forma conjunta com as perguntas realizadas assim entende a procuradoria federal junto à ANEL tal como a SCT que não há dúvidas acerca da necessidade de compartilhamento dos equipamentos a equatorial também alega que também entre aspas exigências feitas pelo ONS durante o processo de aprovação do projeto básico alteraram as características dos reatores de linha da equatorial EQTLT01 tornando-os incompatíveis com os reatores de linha reserva do PTE Sobre tal alegação o ONS informou que não houve qualquer solicitação do ONS que tenha imposto à equatorial especificar características para os reatores de linha que os tornassem incompatíveis com os reatores de linha reserva da PTE Portanto concluo que não procede essa alegação da equatorial Entretanto o ONS entende que o anexo técnico 6-8 do lote 8 do leilão 13-2015 segunda etapa não define em seu escopo a instalação de um reator de linha reserva para a linha de transmissão 500KV Rio das Éguas barreira 2-C2 em suas subestações terminais nem tão pouco considera explicitamente a previsão de compartilhamento do reator de linha reserva do circuito C1 com o C2 da referida linha de transmissão Realizada a introdução do tema com os opinativos da SCT Procuradoria e ONS passo a minha análise e endereçamento de encaminhamento Não tenho dúvida de que o projeto de engenharia da equatorial impediu o compartilhamento do reator de linha reserva da PTE A meu ver o ponto a ser elucidado é se com o regulamento posto e as informações disponibilizadas no edital de licitação a equatorial teria condições de antever essa necessidade previamente a realização do seu projeto de engenharia Fazendo um rápido histórico o edital de licitação é de setembro de 2016 A assinatura do contrato de concessão ocorreu em fevereiro de 2017 A primeira informação sobre a necessidade do reator de linha de reserva foi apresentada em 30 de março de 2020 e um mês depois em 1º de maio de 2020 a linha de transmissão 500KV Barreiras 2 Rio das Éguas C2 entrou em operação comercial Nesse histórico chama a atenção o intervalo entre a data da publicação do edital e a data em que a equatorial foi informada sobre a necessidade do reator de linha de reserva de linha reserva reator reserva de linha foram mais 3 anos e 6 meses outra diferença que chama atenção é o intervalo entre a informação sobre a necessidade da reserva e a entrada em operação da linha de transmissão um mês não é razoável considerar que a equatorial tivesse condições de prever a necessidade de compartilhar o reator da PTE a época da licitação quando o próprio ONS somente considerou tal necessidade 3 anos e 6 meses após a publicação do edital ainda mais observando-se que durante boa parte desse período a equatorial teve seu projeto básico analisado e aprovado pelo ONS sem o apontamento dessa necessidade somente um mês antes da entrada em operação comercial da linha de transmissão ou seja quando a obra estava praticamente implementada a equatorial recebeu a informação que seus reatores não poderiam ser bypassados e uma reserva deveria ser instalada na minha avaliação se houvesse previsão da necessidade de implantação de reatores de linha reserva para a linha de transmissão 500KV Rio das Éguas Barreiras 2 Circuito 2 ou de compartilhamento dos reatores de linha reserva da PTE tal exigência deveria constar na aprovação do projeto básico pelo ONS o que não ocorreu retornando um pouco mais no tempo especificamente no edital de licitação não consigo ter a compreensão da SCT e da procuradoria de que ainda que não esteja de forma objetiva nele constava a necessidade da equatorial compartilhar do reator reserva da PTE nesse ponto tem avaliação semelhante a do ONS o edital não definiu em seu escopo a necessidade desse compartilhamento quando houve oportunidade de esclarecer sobre essa necessidade um questionamento objetivo realizado na fase de esclarecimento do edital a ANEL descreveu uma resposta por demais genérica que na minha interpretação impede a conclusão de que era possível previamente a elaboração do seu projeto de engenharia a equatorial saber que precisaria compartilhar do reator de reserva da PTE reforça essa minha interpretação reforça essa minha interpretação o fato de que em outras licitações a ANEL expôs de forma explícita a necessidade de compartilhamento ou de instalação de reserva no mesmo leilão ANEL 2013-2015 segunda etapa a ANEL previu explicitamente no lote 14 a instalação de reatores de reserva nos anexos 6-14 e 6-19 do edital também nesse mesmo leilão para o lote 23 a ANEL previu explicitamente unidade de reserva para os reatores de barra e para o banco de transformação a figura 2 apresenta essas informações por meio da reprodução dos anexos do leilão então aqui só destacando que houve já nesse leilão também para outros lotes isso de forma explícita em leilão recente o leilão número 1 de 2022 a ANEL previu explicitamente a necessidade de compartilhamento de reatores de barra no lote 1 conforme anexo 2 traço 01 do edital e a instalação de reserva de reator de linha no lote 2 conforme anexo 2 traço 02 com as informações reproduzidas na figura 3 nesses casos não tenho dúvidas que os equipamentos reserva e ou a necessidade de compartilhamento faz parte do escopo do edital portanto é objeto do contrato de concessão entretanto no caso que estamos analisando no caso em tela com todo o respeito que tem em relação a análise empreendida pela SCT e aqui faço as minhas homenagens aqui a SCT pelo trabalho que desenvolve e está aqui presente o superintendente Ivo e o superintendente adjunto Renato e também a Procuradoria Federal junto ao Anel não precisaria aqui reafirmar o respeito que temos pelas equipes como já fizemos ao longo da reunião de hoje não consigo concluir que a Equatorial tivesse informações suficientes previamente à realização de seu projeto de engenharia para saber que deveria fazê-lo de tal forma que pudesse compartilhar o reator de linha e reserva da APTE em outras palavras por ausência de explicitação no edital de licitação entendo que esse compartilhamento ou mesmo a instalação de reatores de linha reserva não faz parte do escopo do contrato de concessão número 7 de 2017 e por isso devem ser autorizados à Equatorial como reforços conforme consta do POT 2021 com os adicionais de RAP vinculados passo ao dispositivo e antes do exposto o que consta dos processos número 48.500.000.452.22.09 e 48.500.000.453.2022.45 voto por autorizar a Equatorial Transmissora 1 SPSA a implantar os reforços constantes do plano de outorgas de transmissão de energia elétrica o POT 2021 nas subestações Barreiras 2 e Rio das Éguas determinar a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição a SCT que calcule os adicionais de receita anual permitida RAP vinculados a esses reforços com minuta de resolução autorizativa e restituir o processo administrativo a esta relatoria para a posterior submissão do ato autorizativo à aprovação da diretoria colegiada é o voto em discussão a matéria eu queria entender um ponto a gente está falando da lógica de autorização de reforços no empreendimento que entrou em operação em 2020 tem uma ideia quantitativa de quanto seria em termos de RAP esse valor eu tinha mas eu não coloquei no voto mas o quanto 1% 1% daquilo que já é de RAP que já tem já foi no leilão só um minuto isso aí em valores monetários pecuniários qual é o valor você tem ideia ok em termos percentuais também de repente dá para dar andamento no meu argumento que seria se esse reator reserva tivesse previsto um edital à época eu imagino que seria a lógica majorar a RAP então será que essa RAP que está sendo pleiteada pela Equatorial em termos de autorização como reforço na lógica de 1% seria o suficiente para tê-la desabilitado no leilão isso é um ponto que eu gostaria de entender porque se for na prática ela teria elevado uma vantagem competitiva só o doutor doutor Ivo gostaria ter essa informação acho que é uma avaliação que transcende aqui eu acho que é importante o superintendente se manifestar então boa tarde senhores diretores todos aqueles que nos ouvem 1% do valor da receita é um contrato de 100 milhões de reais de anuidade e essa receita seria equivalente a 1 milhão de reais o investimento então assim a gente tem no edital do leilão uma diferença entre a segunda proposta e a proposta vencedora é superior a 5% desses valores então esse adicional de receita não seria suficiente para alterar a posição dos proponentes na licitação feito esse esclarecimento em relação ao voto em si porque do que nós estamos tratando aqui tem uma nota técnica da SCT no sentido de que seria obrigação da própria transmissora ou seja ela não teria que receber rap por colocar esse reato reserva na mesma linha o parecer da procuradoria e pelo que eu pude compreender se não é isso me esclareça por favor é basicamente um ponto em que se fundamenta o voto é que a equatorial ela não tinha condições ao tempo da licitação ao tempo do leilão de compreender que ela teria que ou compartilhar a estrutura ou ter um reato reserva é isso em que pese ela mesmo ter na formulação na questão formulada na sessão de esclarecimento ela afirmou disse que não teria condições depois se mostrou que realmente não tinha porque quando ela foi se ela quisesse fazer isso hoje não teria condições por conta do setor de 230 KV na subestação da PTE então lá ela já tinha dito olha não dá para instalar compartilhar então e não havia no edital qualquer menção à instalação de um de um reator ou de reatores de reserva uma vez que ela disse olha não tem como compartilhar e também não tinha como instalar não tinha menção no edital à instalação do como nos outros lotes porque os outros lotes eram muito claros havia ali necessidade de compartilhamento ou de instalação de reatores de reserva então é justamente nesse ponto porque se não me engano foi apresentado o pedido de esclarecimento 66 no voto 66 no parecer da procuradoria a interpretação que é dada é levando em conta não unicamente o pedido de esclarecimento número 66 mas 64 65 e 66 no voto apresentado vai numa linha em que o fato de não ter a previsão no edital e de no mesmo edital e em outros ter necessidade expressa faria com que a Equatorial no caso concreto ela não tivesse a necessidade de cumprir essa exigência mas qual que é o ponto que eu acho que vale a pena sustentar na medida em que a Equatorial questionou e outros agentes questionaram e tem os esclarecimentos 64, 65, 66 e numa lógica de vinculação edital todos esses esclarecimentos eles se agregam em termos de vinculação do instrumento convocatório na minha avaliação essa primeira abordagem de que ela não teria como prever não seria exatamente a premissa que permitiria na minha avaliação no primeiro momento que ela não tivesse que cumprir com isso por quê? nos esclarecimentos fica muito claro que ela teria a gestão do empreendimento em si a partir do projeto básico e pelo que eu entendo das respostas que foram apresentadas à época da consulta pública do edital não se está determinando o que ela deveria fazer mas dando para ela a possibilidade de compreender que a gestão empresarial é dela e em relação a eventual impossibilidade de fazer com que tenha o compartilhamento na nota técnica da SCT nota técnica 306 no item 34 fica muito claro que a ausência de compartilhamento se deveu única e exclusivamente a uma decisão empresarial da Equatorial eu vou ler o item que tem até um diagrama unifilar aqui no caso específico está caracterizado que foram decisões de projeto da Equatorial principalmente quanto a utilização de enrolamento secundário para alimentação de serviços auxiliares que inviabilizou o compartilhamento dos reatores reservas disponibilizados pela PTE nas subestações de Rio das Éguas e Barreiras 2 tal evidência resta ainda clara ao verificarmos que na subestação Rio das Éguas os reatores de linha das LTs 500 kV Rio das Éguas Barreiras 2 circuito 1 e 2 ficam lado a lado conforme pode ser observado a direita na figura 1 por conseguinte favorecendo o compartilhamento da unidade reserva ademais a aprovação do projeto básico encaminhado pela transmissora não exime sua obrigação para o compartilhamento dos equipamentos essa questão do projeto básico é por conta de um argumento da Equatorial e que também foi afastado pela própria NS numa manifestação e aí tem o diagrama unifilar que mostra e complementa no item 35 a necessidade sistêmica atestada pelo planejamento setorial de implantação de novas fases reservas para os reatores da LTs 500 kV Rio das Éguas Barreiras 2 C2 na subestação Barreira 2 e Rio das Éguas é consequência direta das decisões técnicas da Equatorial que resultaram na impossibilidade de compartilhamento dos equipamentos disponibilizados pela PTE então qual que é o ponto que eu chamo atenção e é a base do meu convencimento o edital não determinou se ela deveria compartilhar ou não na medida em que a luz aqui da própria manifestação técnica a adição empresarial dela e do projeto de engenharia inviabilizou ela se tornou responsável por isso e nesse momento tem a lógica de tentar perseguir uma autorização de reforço para ter o reator reserva porque já não é mais possível compartilhamento ou seja uma lógica de causa e consequência na medida em que a decisão empresarial dela inviabilizou esse caminho agora seria crescido um valor em termos de RAP de cerca de 1% para mim o ponto e por isso que foi o meu pedido de esclarecimento é que o voto ele caminha em uma linha que está aqui no item 41 do voto é que não consigo concluir que a Equatorial tinha informações suficientes previamente à realização de seu projeto de engenharia para saber que deveria fazê-lo de tal forma que pudesse compartilhar o reator de linha reserva da PTE ou seja a conclusão do voto ela vai em sentido diverso daquilo que está na nota técnica da SCT que está demonstrado por conta do diagrama unifilar e ao mesmo tempo na linha diversa do que está o parecer jurídico porque no voto indica unicamente o ponto 66 de questionamento e na interpretação jurídica seria o ponto 64, 65, 66 então seriam esses pontos que eu levantaria para poder ouvir da sua parte como é que enxerga ok vou começar pela parte final de fato nós não colocamos no voto eu não coloquei no voto os questionamentos 64, 65 porque eles tinham relação com o reator de barra e não o reator de linha então são coisas diferentes e o 65 ele não estava falando do reator de linha então estamos falando de coisas diferentes o questionamento 64 ele somente perguntou o que o vencedor deveria fazer pois o local já estava sendo ocupado por uma outra transmissora então também não tinha relação com esse ponto essa questão então por isso que eu só trouxe para o voto a questão do reator de linha que realmente foi a pergunta objetiva que foi feita pela transmissora licitante na época sequer era vencedora e ela faz uma pergunta bastante objetiva e ela afirma e isso não foi contestado que não era possível fazer o compartilhamento fisicamente não era possível e isso não foi contestado ela disse isso não é possível fazer o compartilhamento e ela cita o anexo que é transcrição aqui que ela transcreveu no questionamento e aqui com aspas porque ela transcreveu anexo 6.6 traço 8 consta a instalação de reator de linha 3 por 33 58.33 MVAR são 3 reatores não falou em reator de reserva e no compartilhamento ela disse não é possível fazer o compartilhamento então com a resposta que ela recebeu ela não previu a instalação de reatores de reserva e também não podia fazer o compartilhamento isso foi na época do leilão que ocorreu em 2015 5 anos depois quando ela já ia entrar em operação comercial o 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 Mas estou compreendendo. Em relação a esse ponto, itens 34 e 35 da nota, em que a nossa área técnica, a SCT, ela fala que seria possível e que acabou não se tornando possível por conta de uma decisão empresarial da Equatorial. Não, me parece que não, porque a Equatorial, antes de qualquer movimento, só que ela era licitante, sequer saberia se ia ganhar ou não a concessão. Aquele lote. Ela afirma, olha, não é possível. Então, ela não tinha feito nada ainda na subestação. Então, ela sequer o projeto, já tinha, obviamente, um anteprojeto, mas ela afirma, olha, eu não consigo compartilhar. Fisicamente, é impossível. Então, foi antes, bem antes. Mas, exatamente nesse ponto, se ela afirma que não é possível compartilhar, não já está implícito que ela tem que colocar um novo equipamento? Não, mas é uma... Eu sei, mas não é uma conclusão lógica? Porque se esse equipamento... Aqui, eu não estou com a topologia da subestação aqui na cabeça. Não sei como é que está distribuída as linhas. Mas, se eu digo, é possível compartilhar? E a empresa, o ANS diz, o ANEL diz, não é possível compartilhar. Então, se não é possível compartilhar, eu entendo que eu tenho que instalar, então, o equipamento. reserva. É uma conclusão, por isso que ela perguntou. A pergunta dela é bastante objetiva. Ela fala assim, por acaso, a previsão... Eu vou ler, calma. O documento, a instalação de reatórios de linha, é três reatórios de linha, para a entrada da linha de transmissão. Eu vou repetir aqui, porque eu estava sem discurso. Hoje, vocês estão ouvindo, mas quem está assistindo, não. No documento, anexo 6,8, consta a instalação do reator de linha. Então, são três reatores de 58,33 MVAR. Para a entrada de linha Rio das Éguas, circuito 2, eu grifei, sem considerar reator reserva. Então, no edital, não tinha previsão de reator reserva. A gente poderia ter... Ah, mas ela poderia concluir. Mas, olhando os outros lotes, que, possivelmente, ela até participou, havia exatamente a previsão dos reatores de linha. Então, havia lá, estava escrito. Tanto que eu reproduzi alguns casos aqui. Aí, ela vem e fala assim, por acaso, esse fato de não estar previsto o reator reserva seria de compartilhamento do reator reserva já instalado na outra linha, que era o circuito 1. Se a resposta for positiva, informa-se que não há possibilidade da instalação, da utilização do reator reserva. É o melhor, de compartilhar o reator reserva que dá outra concessionária. E aí, a resposta foi assim, não foi objetiva. Não foi tão objetiva quanto a pergunta dela. Não, tudo bem. A gente poderia falar assim, mas ela poderia ter concluído. Mas ela não concluiu e o projeto foi aprovado no INES. Sem o reator reserva e sem o compartilhamento. Cinco anos depois, o INES fala, eu preciso desse reator. Ok, o sistema precisa do reator, instale-se. E ela está dizendo, eu instalo. Sem problema nenhum. Mas ela não tinha rápido para isso. Esse é o ponto. Tudo bem. Antes de voltar nesse ponto, só para levar em conta essa questão da aprovação do projeto pelo INES. Na manifestação da ONS, ela diz, a própria ONS, as soluções elaboradas pelas transmissoras foram consideradas pela ONS em conformidade com os requisitos mínimos estabelecidos, sendo os projetos de sua inteira responsabilidade. Ressalte-se que a ONS não impõe soluções aos projetos apresentados pelas transmissoras. Então, ela está dizendo, foi aprovado, mas eu não estou querendo te dar qual é o direcionamento em termos de projeto básico e engenharia que você vai optar. Aí, voltando no ponto da resposta, porque no voto é dito que merece uma interpretação. É a base do voto do diretor Elvick que teria que interpretar, porque eu não estaria claro. Se vale uma interpretação nesse sentido, a minha interpretação seria mais ou menos da seguinte forma. Unicamente em relação ao questionamento 66. Sem ter que reproduzir o questionamento, mas indo para a resposta. A configuração básica do edital do leilão 13 de 2015, segunda etapa, constitui-se na alternativa de referência, incluindo requisitos técnicos que caracterizam o padrão de desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução proposta. E faz referência à resolução normativa 729. O que eu quero dizer? Ele faz uma pergunta. Será que é o caso de ter o compartilhamento? Se for, não é possível. É isso que ele está falando. E veja, assim como o ONS, no edital do leilão, você também não tem que dar o direcionamento de qual vai ser a solução técnica que a transmissora vai utilizar. Então, na prática, a minha interpretação nisso aqui seria a configuração básica é uma referência. Se você está me dizendo que não dá para compartilhar, eventualmente, é o caso de ter um reto reserva. Então, para mim, não é genérico e não fugiu ao problema. simplesmente não deu o direcionamento daquilo que deveria ser adotado em termos de solução técnica pelo agente. E, na medida em que... Aí eu faço... Rememoro aquele ponto. Na medida em que a área técnica, a ECT, ela apresenta que, por uma decisão empresarial da Equatorial, não foi possível o compartilhamento e, hoje, a Equatorial, ela pede autorização para reforço, eu não entendo que é possível interpretar que ela não tinha conhecimento disso, que é a base do voto. Então, eu também estou pegando esses dois pontos que o diretor Fernando coloca. Eu já passo para o diretor. Eu só fazer... Colocar um adendo que não tem nada a ver com isso, mas, normalmente, os reforços, eles só são autorizados quando vêm consolidados pelo Ministério. Esse caso não veio assim. Veio? Veio. Perfeito. Desculpe, então. Veio no pote. Eu até cito no pote. Então, veja aqui, diretor Fernando, eu... Na resposta do ONS, ele diz que não há previsão na edital. E eu trago essa referência no parágrafo, no item 27 do meu voto. Vou aqui reproduzir. Entretanto, o ONS entende que, aspas, o anexo 6 traço 8 do lote 8 do leilão 13 2015, segunda etapa, não define em seu escopo a instalação de um reator de reserva para a linha de transmissão 500kV. Então, o que eu estou me baseando é que o ONS, em que pese ele falar assim, olha, eu não me meto na configuração, eu não me meto no layout, eu não me meto no seu projeto. O seu projeto tem que atender aquilo que está no edital. e no edital, o ONS complementou e no edital, não há previsão do reator de reserva. Então, o projeto que você apresentou está totalmente compatível com o edital e eu não vou me meter se você deve fazer a linha de um jeito ou de outro. O que eu estou dizendo aqui é que eu aprovo porque ele está compatível com o edital e não tem reator lá. Então, esse que é o ponto de divergência, porque no mesmo edital tem um momento que faz parte do voto que diz que é para ter a previsão do compartilhamento do reator no voto. Não, no mesmo edital, em outro caso, em outro lote, tem a determinação, são aquelas figuras de lado a lado. Sim, eu até trago aqui alguns casos. Exato. Então, o que acontece? Para mim, ali está dando um direcionamento editalício no sentido de que o agente, quando ele for levar e feito a implementação daquele empreendimento, ele tem que compartilhar, ele tem que estar na linha de... porque está na... Mas esse é o outro lote. porque... Não, exatamente, no outro lote. Ali está claro. Está claro. No nosso caso, nesse edital, não está em termos de cláusula ou de aspecto técnico editalício, mas faz parte do edital, na medida em que teve consulta e teve resposta, dizendo, o edital é uma solução de referência. O empreendedor, ele deve verificar qual a melhor solução para ele. Então, se ele está dizendo que ele não tem condições de fazer com que tenha o compartilhamento, eventualmente, ele teria que ter um reator de reserva. Mas não é a agência, em termos de edital, que vai dar o direcionamento. Nesse edital que está sendo utilizado como argumento no voto, ali está claro. No nosso, ele tornou-se claro, na minha interpretação, a partir do momento em que foi feito um questionamento e no questionamento foi dito, se esse é o seu entendimento, então leve em conta que isso aqui é apenas uma lógica de referência. Eu até entendo que pode ter essa interpretação, mas, para mim, a lógica é a seguinte, a resposta, ela fala, constitui-se na alternativa de referência. O que é a referência? O edital. Então, aquele lote não previa o reator e ele afirmou, se tiver que compartilhar, eu não posso. E ninguém disse, olha, então está ali o reator e reserva. Eu queria colocar um outro ponto que eu acho que pode me ajudar. Esse reforço, ele foi autorizado pelo POT e pedido pelo INS. Eu queria saber o seguinte, ele foi valorado a qual preço? um milhão de reais. Não, não, não é nesse sentido de qual preço de um milhão de reais ou não. Eu quero saber se ele foi valorado ao preço que a gente valora os reforços, que é o nosso preço de... O preço de referência? O preço de referência ou foi valorado ao preço bidado no leilão com o deságio apresentado pela transmissora? porque eu acho assim, só antecipando a minha conclusão, às vezes me incomoda muito ver subestações que mesmo antes de entrar em operação já tem reforços. E aí, esses reforços por vezes não são autorizados no preço que o agente bidou, e sim no preço do nosso preço de referência. e a gente estava falando às vezes leilão com 60% de deságio. Só me responder para concluir, por favor, Ivo. Teve deságio. Teve deságio da ordem de, acho que foi 35% a 40%, mas eu confirmo aqui o número. Tanto é que esse é o deságio que garante a resposta à pergunta que o diretor Fernando comentou sobre as alternativas, se o aumento dessa receita implicaria na alteração da sequência de bids. Ricardo, essa obra está determinada no plano de outorgas, mas ela ainda não foi autorizada. Aliás, o item B da proposta de voto do diretor Elver justamente fazia o pedido para que a determinação, na verdade, para que a SCT calcule a receita. O número que eu informei aqui foi calculado a partir do banco de preço, porque foi feito dentro de um processo ou de um possível processo de autorização. de reforços, então não utiliza os lances que foram realizados na licitação. Então, voltando à minha conclusão, parece prático aqui pela licitação do Ivo, que tinha um timão, agradeço, que a gente pega uma substação recém-inaugurada, autoriza um reforço a preço de banco de preço nosso. Isso é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco quando eu vejo, não só nesse caso, mas de forma geral. Acho que aí é uma oportunidade da gente levantar uma questão, inclusive de extrapolar um tempo, se tiver com algum reforço, em que sentido faz a gente autorizar num preço que foi no nosso banco de preço e não no preço que foi bidado. Porque me parece muito óbvio que o custo da transmissora nesse sentido não é aquele que foi no nosso banco de preço. Pode ter alguns outros componentes, é uma questão só para debater futuramente, eu acho que é uma questão importante. A gente teve um julgamento que esse assunto aflorou de forma mais evidente, se não me engano, da State Grid e que Silvani, exatamente. Bem, só concluindo assim, inclusive eu acho importante, em certos casos, eu acho que não vejo aqui agora, inclusive a gente apurar o porquê que está sendo feito reforço, se foi um erro no nosso procedimento, se foi um erro no planejamento, se foi um erro na licitação, sei lá. Eu acho que é uma coisa para a gente ficar mais atento, porque eu vejo que é bastante comum esse tipo de manifestação aqui. Antes do diretor sandoval, só vou aproveitar o Ivo e o Renato aqui, uma pergunta, por que razão que o edital para esse lote não tratou dos reatores, reatores de reserva ou compartilhamento e em outros lotes, o 14, o 23, que os anexos prevêem a instalação de reatores de reserva e eu acho até que tem um caso que, mas aí não é nesse leilão, eu acho que tem o caso do leilão número 1, que foi, inclusive, nós tivemos assinatura ontem, dos contratos, ele fala de compartilhamento de reatores de barra. Aqui no caso de reatores de barra e reatores e instalação de reserva de reatores de linho, no caso do lote 2, no lote 1 era reator de barra e no lote 2 explicitamente reator de linha. Então, a minha pergunta é por que em alguns casos há explicitamente essa posição e em outros casos, como é o que estamos discutindo aqui, fica assim, numa espécie de dúvida, deve, não deve, mas o edital diz que não fala, é silente sobre isso. Me permitam, direto. só corrigir a informação de deságio, o deságio no leilão foi de 15,99% a proposta vencedora da Equatorial, só para não ficar o número errado, e a segunda proposta foi de 10,99% com uma diferença superior a 5%, o que nesse caso representa em torno de 5 milhões de reais, ou seja, um valor superior na referência de proposta da licitação. Não alteraria a ordem de classificação. Não alteraria a ordem de classificação. Mas haveria, só tirar uma dúvida, haveria a chance de ter lance, de dar lance, porque não é menos de 5%? Não, porque a diferença é superior a 5% entre as propostas. Se colocasse exatamente um milhão, cairia para menos de 5%. Não cairia para menos de 5%, porque a referência, a base é a proposta vencedora, e o 5% que eu estou falando aqui é em relação à proposta da Receita Teto. Ela é superior ainda com um adicional superior a 5% de diferença, diretor. Diretor Elvio, acho que a pergunta é fundamental. Como o projeto de referência, planejamento, existia reatores reserva nas subestações, não há necessidade de estabelecimento a priori de adicionais de reatores reserva. Nos outros casos, não tinham reatores reserva na subestação. Então, já se previu pelo estudo de planejamento essa necessidade. Ocorre que o edital traz a possibilidade do vencedor compartilhar equipamentos reserva, e nesse caso, existiam um ao lado da entrada de linha na subestação, uma das duas, e o outro com esse impedimento ou essa dificuldade, que não foi interpretada por nós como impedimento no momento da estação, mas como uma dificuldade ou uma solução de engenharia que aquele proponente ou aquele esclarecimento não estava conseguindo resolver. Então, o edital prevê, isso é uma regra clara nos editales de transmissão, a possibilidade de compartilhamento das fases reserva existentes em todas as subestações de rede básica, tendo equipamentos reserva nessas subestações. Então, isso é uma das respostas. E um segundo ponto que eu acho que é importante também ressaltar, é que o projeto de engenharia é que vai dizer sobre a necessidade disso, que é o ponto aqui eu acho que da discussão dos diretores aqui nessa reunião pública. Então, a gente não precisava estabelecer a necessidade de atores adicionais porque eles existiam reservas na subestação e o projeto de engenharia traz a solução àquele proponente que fez um esclarecimento, sim, um dos proponentes com um entendimento de engenharia sobre a situação, outros entendimentos de outros empreendedores poderiam ser possíveis. Bem, eu acho que depois de uma farta discussão aqui eu vou abrir o processo para votação. Em votação. Eu vou divergir do relator concluindo pela responsabilidade da Equatorial de implementar o reto reserva. Eu vou acompanhar o voto do Dr. Mosna. Bem, eu também entendo aqui que no presente processo a empresa deveria ter tido esse encaminhamento, ela deveria ter previsto e, neste caso aqui, eu também acompanho a divergência trazida pelo diretor Mosna. E, sendo assim, sendo assim, deixa eu me ver aqui agora. Tá. Espera aí só um minutinho aqui. Diante do exposto do que consta dos processos 48.500.00452 de 2022 e 48.500.00453 de 2022. Voto por autorizar a Equatorial... perfeito. Agora, só, só, surge uma dúvida. O reator é necessário, então, não tem que determinar a instalação, só que sem RAP. Até no voto do diretor Elvio tinha isso, a necessidade é indisputável, tem que instalar. A questão era se ia receber RAP, porque teria o reforço, ou se isso aí vai ocorrer às expensas da própria Equatorial. Eu só estou colocando porque no expositivo aqui a gente tem que determinar... Na realidade, o ajuste vai ser o seguinte, apresentada a divergência do diretor Mosna, permanece a obrigatoriedade de instalação do reator, do reator pela Equatorial, transmissora de energia, no entanto, sem a percepção de RAP. Como a divergência foi aberta, eu precisaria construir aqui o dispositivo do voto. Para contribuir, eu iria na linha da conclusão da nota da SCT, que seria, conclui-se pela responsabilidade da Equatorial no âmbito do contrato de concessão 7, 2017, pelo custeio em instalação dos equipamentos reserva associados aos reatores de linha nas subestações Barreiras 2 e Rio das Réguas, conforme determinado e consolidado no pote 2021, por meio do despacho tesório do MME 34-2021, a SP-MME, dado que a impossibilidade do compartilhamento dos equipamentos existentes nas subestações Barreiras 2 e Rio das Réguas ocorreu em fase do projeto de engenharia escolhido pela transmissora. Perfeito. Mas eu tenho que falar isso tudo aí, né? Tem que ser o dispositivo, né? Não, eu acho que isso também não cabe no dispositivo. Eu acho que isso está justificando. Eu faço o ajuste aqui. Só uma dúvida também, porque o pote, aí é uma medida de esclarecimento. Na verdade, o pote, quando ele inclui, ele está na linha da autorização, né? Então, não poderia, talvez, citar o pote se eu tiver correndo. Sim, nos termos da portaria 215, o pote estabeleceu a autorização, mas a mesma portaria 215 determina que a ANEL, quando entender, diferente do Ministério, o oficiar a respeito do assunto. É, ok, só para não fazer referência, talvez, ao pote, porque o pote está autorizando, né? Não, perfeito. Então, vamos lá. Então, proclamo que a diretoria da ANEL, a diretoria da ANEL decidiu, acolheu, por maioria, o voto divergente do diretor Fernando Mosna, que conclui pela responsabilidade do voto do diretor Elvio, que conclui pela responsabilidade da Equatorial no âmbito do contrato de concessão 7 de 17, pelo custeio e instalação dos equipamentos reserva associados aos reatores de linha nas subestações Barreira 2 e Rio das Éguas, Rio das Éguas, e de Rio das Éguas, ponto. e determinar a SCT e calcule os adicionais de receita. Não, porque não tem adicional de receita. Perfeito, é isso mesmo. E um detalhe, do ponto de vista processual, o voto condutor passou a ser o voto divergente. Então, o diretor Fernando precisa apresentar um voto no prazo definido. Ah, perfeito. Então, é isso. Então, preciso proclamar novamente para ficar claro? Acho que não. Não, né? negar o pedido de receita adicional basicamente é isso. Ah, então, é negar o... É apresentado o voto divergente do diretor Mosna, a diretoria da ANEL conclui, por maioria, negar o pedido de receita adicional para instalação do reator de... pelo reator, pelo reator de reservas associadas aos reatores de linha nas subestações Barreira 2 e Rio das Éguas. Não. Não, perfeito. Está concluído. É até aqui mesmo. Muito bem. Então, esse era o último item da pauta de hoje e apenas destacar que nós, na data de hoje, tivemos 53 processos inscritos na pauta. Desse total, 46 foram incluídos no bloco, sendo retirados da pauta três processos. Então, foram julgados processos de matérias diversas, dentre eles, três fechamentos de consulta pública, em uma delas houve pedido de vista, onze requerimentos, cinco autorizações de autorgas, doze declarações de utilidade pública, seis recursos administrativos e pedidos de reconsideração, dois pedidos de vista e dois pedidos de prorrogação de vista. Então, concluído aqui, não apenas dois. E eu pedi um, é exatamente. É verdade, é isso mesmo, são três pedidos de vista. Perfeito. Bem, então, declaro encerrada a 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.